Iniciando, finalizar a transmissão, já está ao vivo, estamos ao vivo, hangout hoje, o tema do hangout é tudo sobre B2W, vamos começar a falar do básico, como entrar na B2W, alguns cuidados, limite de faturamento, esse tipo de coisa, vamos aumentando aí até a gente chegar, falando de B2W, Ads, Direct Log, então vamos tratar de vários assuntos sobre B2W e também as suas perguntas, então seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso hangout, onde vamos falar sobre B2W, vou pedir uma coisa, vai compartilhando aí na sua rede social, vai compartilhando esse vídeo aí no Facebook, no WhatsApp, em algum local, para que as pessoas venham aqui para fazer B2W. Alex... Está doidão... Alex, boa noite! Boa noite! Boa noite! estava retransmitindo lá no canal do YouTube já estava bom pessoal vou deixar o pessoal dar boa noite para vocês aí Alex, dá boa noite para o pessoal aí depois o Alexandre na sequência e vamos tocando isso aí galera tudo bom, boa noite uma coisa que eu falo para vocês muito obrigado por vocês estarem aqui hoje eu sei que não é fácil quinta-feira essa hora você poderia estar jogando bola jogando vôlei fazendo funcional mas você está aqui olha o retorno de todos então gente, dá um pau aí o Ale, é o teu você está assistindo é que eu tirei o mas vamos lá beleza, então boa noite para vocês vocês sabem que aqui eu falo por mim e por eles a gente vai falar o que a gente faz para vender mais principalmente a B2W se tornou o canal de vendas principal da minha empresa passou o mercado livre e vai acho que no cenário geral a B2W vai passar o mercado livre nos próximos um, dois anos não sei mas vamos focar em B2W vamos falar de B2W aí fala Ale fala galera desculpa aí as interferências eu pus uma água de chimarrão para esquentar acho que eu esqueci de apertar o botão e ela estava gelada eu dei mó golada o chimarrão gelado estava horrível mas galera boa noite aí mais uma vez obrigado por estar com a gente mais um encontro mais um encontro nosso cada dia é mais comum ter o Alex o Gil e o Alexandre falando juntos sobre alguma coisa sempre com vocês isso é o que nos motiva estar sempre junto tá? então sejam todos bem-vindos aproveitem a gente vai falar como o Alex disse do segundo maior canal hoje marketplace no Brasil tá? sobre até o nosso evento a gente tem algumas coisas que a gente ainda não pode divulgar então fiquem atentos aí que vai sair bastante novidade tá? deixem as perguntas de vocês nós vamos ir anotando as perguntas de vocês tá? a gente vai seguir o cronograma que a gente traçou aqui mas a gente tem um grande pedaço destinado para as dúvidas de vocês tá? então a gente separou um cronograminha legal aqui para a gente poder seguir mas vamos que vamos o Alex ou o Gil aí eu acredito que o primeiro ponto que todo mundo deve se perguntar né? como que a gente faz para entrar na B2W se é difícil entrar na B2W o cara tem que ser alguma coisa especial para ele entrar na B2W como que é a pegada aí que vocês sentem tanto como foi para vocês e como que é vocês sentem aí para os alunos as pessoas que acompanham vocês também é eu vou falar assim como eu já entrei na B2W como ME até vou pedir para você falar um pouco mais depois sobre como entrar como MEI como que faz eu acredito que você saiba mais porque eu vi que você estava falando sobre o tema esses dias como ME o que que é? vamos falar um pouco aqui de tipos de empresa você pode ter um MEI você pode ter um MEI que você não precisa de muita coisa você entra no portal do empreendedor e abre seu MEI coloca lá o ramo de atividade que você quer entrar você cria o seu MEI e aí tem como entrar para a B2W o Alexandre vai falar um pouquinho mais sobre isso daí ou você cria uma ME que é uma empresa que você pode utilizar aí no Simples Nacional o lucro presumido o lucro real ME é uma micro empresa aí tem EPP empresa de grande porte também então vai subindo mas acredito que as pessoas que nos acompanham ou elas estão aí em micro empresa ou ME não tem poucos estão tem alguns sim que eu sei que tem até pessoal que tem nojo oficial que acompanha a gente e só que como ME o que que você precisa? quando você abrir uma ME você vai ter lá você vai ter que abrir você vai ganhar um CNPJ né uma inscrição estadual você vai ter que contratar um certificado digital ou seja basicamente é esses três CNPJ inscrição estadual e certificado digital que foi tem mais alguma coisa que eles pediram pra vocês entrarem rapaziada pra mim foi esses três aí se eu não me engano ah tem pessoas que é só isso daí né é isso aí tem um site também você pode botar o teu link do Mercado Livre isso você pode botar se você não tem site você pode utilizar o link que você já vende no Mercado Livre pra mostrar a sua reputação lógico se você tiver no amarelo no Mercado Livre lá nem manda né pessoal que vai pesar negativo pra vocês ao invés de positivo então seria basicamente isso daí mas isso daí é uma coisa que ao você abrir a empresa isso já você vai ter você vai ter o CNPJ a inscrição estadual e vai ter também vai contratar um certificado digital aí é só você mandar essa documentação entrar lá em B2W ou é seller alguma coisa assim eu vou procurar depois eu coloco aqui o link certo pra vocês isso a gente fala aí vou colocar nos comentários o link pra você entrar caso você não tenha entrado pra B2W ainda e aí você manda se cadastra na B2W você vai lá eles vão te retornar com alguns documentos pra você assinar daí você tem que fazer assinar é digital mesmo e mandar uma cópia desses documentos que eu falei é inscrição estadual CNPJ é documentação mais documentação da sua empresa envia pra eles e eles já aprovam o seu cadastro e você dá prosseguimento agora como MEI eu não sei se tem alguma diferença Alexandre não sei se você sabe isso também como MEI se vai te pedir alguma coisa diferente ou alguma coisa do tipo é então pessoal tem algumas coisas que a gente tem que entender aí um pouquinho quem teve até no MELI na palestra do Andrezinho né isso tem tem sentido até pra B2W um pouco quando você é MEI tá não tem problema nenhum na B2W você pode vender como MEI normal tá a única coisa que eles estão exigindo é que você tenha inscrição estadual tá se você não tiver inscrição estadual você não pode vender como você não pode você não consegue entrar na B2W então é um problema que por exemplo o Rio de Janeiro não consegue entrar como MEI na B2W eu acho que não sei se é Paraná ou Santa Catarina ou Rio Grande do Sul tá então tem que tem que tomar um pouco um pouco de cuidado porque você não vai conseguir entrar tá esse é o primeiro ponto agora olhando pelo sentido do marketplace o Gil às vezes teu microfone tá fazendo uns não sei se é na entrada ou de você ficar mexendo às vezes respirando não sei tá vou ficar sem respirar com o coração dele cara tá batendo muito Gil fica sem respirar cara faz um hangout sem respirar não mas galera então agora o que eu sempre digo se você quer entrar como MEI pra vender dentro da B2W em qualquer marketplace hoje em dia todos aceitam você como MEI o que você tem que se ligar e ficar muito esperto é em ter um hub de integração se destacar da multidão que você você hoje entrando como MEI no marketplace se ele tiver um cara como MEI ele já vai pesar mais pro lado do ME dentro da B2W agora se ele pega um cara que é MEI não tem nada preparado o cara não tem hub não tem integração o Malemar sabe quanto SKU tem o cara só tem a ME e o cara que é MEI tem tudo bonitinho tá dentro de um software ele sabe que ele vai ativar o cara em um, dois dias o cara já fez carga de SKU o cara já tá pronto pra vender esse MEI provavelmente vai entrar antes do que esse outro cara tá então esses são os pontos principais mas na essência o que o Gil disse todos tem que ter a mesma coisa fazer emissão de nota fiscal eletrônica tudo certinho pra poder fornecer né Alex como é que você tem sentido aí a dificuldade do pessoal em entrar e tal tem sido difícil o que você tem achado aí é eu vejo que muitos muitos MEIs quando eu falo até gravei um vídeo que B2W tá aceitando MEI muita gente reclama fala não tá na verdade é que o estado da pessoa não permite que ela tenha o certificado digital e tudo mais mas sim tá quem é MEI e tem o certificado digital consegue sim entrar na B2W em todos os marketplaces na verdade o Alec me passou sem formação porque eu achava que é só a B2W que tá aceitando então é Senova Magalu todo mundo tá aceitando MEI por quê? o MEI é uma empresa só que tem eles tem que controlar esse faturamento do MEI aí até pra não dar problema pro próprio empreendedor então hoje a B2W ela aceita até 15 mil mensal depois de 15 mil ela te bloqueia te habilita mas assim pra entrar meu é uma empresa normal a barreira é zero tá então se você é MEI e tem certificado digital ok eu tô até um mentorado que ele tá ele barrou no certificado digital ele é MEI cara de amparo aqui em São Paulo ele tirou o certificado digital e tá entrando a B2W sem problema nenhum tá então meu aproveita cara acho que nunca em todos os tempos o MEI né o microempreendedor individual teve tanta oportunidade pra entrar nos marketplaces mas também aproveita e fique preparado porque meu se você entrar em vários com certeza você vai vender mais que 6 mil e 600 reais cara com certeza fica preparado pra você já mudar o AFN VML colocou que ele é do Rio de Janeiro e ele conseguiu entrar a única coisa que ele teve que fazer um certificado digital pra entrar como MEI é o primeiro MEI do Rio de Janeiro que eu escuto dizendo que entrou então galera ele conseguiu fazer o certificado de repente o pessoal não tava conseguindo fazer o certificado outra coisa que eu esqueci de falar é tem que ter a conta bancária tem que ter a conta bancária de empresa com o CNPJ da empresa não pode ser uma conta bancária de conta jurídica não é uma conta bancária com o mesmo CNPJ da empresa que você cadastrou pra você vender em qualquer do marketplace assim com exceção do ML o ML você saca pra qualquer outra conta bancária exatamente ó é o Jesse tá falando porque eu não consigo ver esse vídeo vamos ver aqui Jesse Jesse dá F5 aí ou tem tal o Julio já tá corrigindo no Profissão e Comercio Barra Live você dá play e dá erro no vídeo mas o Julião tá corrigindo já é aqui rodou ô Gil eu não consigo colocar o link tem que ser você que é o dono do negócio coloca lá o link no YouTube mesmo lá dentro do YouTube nos comentários coloca o Barra Live aí pra quem não estiver assistindo ali poder entrar tá qual é ó legal tem várias dúvidas aí surgindo eu tô anotando todas tá galera aqui a gente tem tem bastante coisa pra fazer Edu e Carol por aí pô a galera que tá sempre com a gente aí um abração pra todo mundo muito bom ter a galera participando com a gente aí sempre tá ó pessoal vamos dar sequência aqui então documentação tem uma lista muito completa que até o pessoal do Olist fornece de documentação só que tem muita gente entrando com bem menos documentação do que isso eu particularmente quando eu vou entrar em algum marketplace eu pego toda a documentação cara você fala meu tô mandando coisa a mais sim eu mando tudo que pensa aí entra mais um ponto que eu digo tá se você mandar algo faltante a B2W tiver que te ligar pra dizer que tá faltando alguma informação pra poder pra você repor essa informação às vezes você perdeu o time você vai ficar encostado mais 15, 20 dias ali 30 dias então eu particularmente coloco o cara toda a documentação mesmo depois eu vou pegar tá até no blog da Olist lá tem essa documentação eu acho muito bacana essa documentação que eles pedem já vai com todas as CNDs já vai aí você fala mas nem CND não precisa os caras não estão pedindo tal eu mando com tudo cara eu particularmente prefiro já mandar com tudo tá pra gente evitar o retrabalho evitar que o cara pare pra buscar alguma informação tá eu não sei quando você fez também você mandou bastante documentação já mandou tudo pra evitar que voltasse alguma coisa ou você foi mandando conforme eles pediam não eu mandei uma relação eu vi uma relação que precisava de documento você foi mandando e foram poucos como eu falei é a conta bancária que eu lembrei é a conta bancária uma cópia do CNPJ assistência estadual se eu não me engano me pediram também CPF identidade eu não lembro disso direito mas é algo assim e também pediu o certificado digital que aí pra você assinar o contrato vai necessitar o certificado digital está instalado na máquina que você vai assinar o contrato com eles que é um contrato online então é certificado digital se você não sabe o que é quando você abrir uma empresa o seu contador vai falar assim ó você tem que entrar o local e pagar o certificado digital pra você ter é um acesso é uma senha aí pra você poder tirar nota fiscal nota fiscal você só tira se você tiver um certificado digital nota fiscal é só o make mas também não pode vender então o certificado digital é uma coisa que você tem que tirar mas o seu contador vai te orientar sobre isso daí a partir do momento que você for abrir sua empresa legal e você Alex entrou com muita documentação ou tipo mandou quase nada e passou a parada eu não lembro não tô brincando cara faz tanto tempo que tu entrou na B2W mas é eu lembro que assim eu recolhei tudo como você quer começar certinho e quando eu entrei era assim era tipo caramba vou entrar na B2W você prepara tudo hoje em dia tá mais banalizado ah vamos entrar manda de qualquer jeito mas acho que tem que fazer o que o Ale falou meu junta tudo manda direitinho pra você não ter problema tá então assim eu juntei muita coisa e mandei e eu lembro que na época ah já era assinatura digital é verdade você tem que ter o certificado então assim se você não tem o certificado já dá a entrada lá porque você vai travar na hora do certificado só que você pode retomar no meio do caminho de onde você parou tá então foi mais ou menos isso legal legal olha eu botei eu botei a tela aí pra galera ver tá então vocês vão acessar a lab2wmarketplace.com.br e aí você vai vai cair nessa tela na verdade aqui tem aqui o fácil cadastro seja um parceiro você vai preencher todas essas informações então ele pede CNPJ da matriz razão social nome fantasia inscrição municipal inscrição estadual ah eu não tenho põe isento aqui vai preenchendo conforme os dados que você tem realmente CEP endereço bairro número complemento estado cidade ramo de atividade você vai colocar o teu ramo de atividade o seu site aqui onde o Alex falou você pode colocar o teu perfil do mercado livre se for o caso faturamento anual você pode colocar o que você quiser aqui né lógico você colocar acima de 3 milhões aqui fica toma fica meio ligeiro aí eu colocaria pelo menos acima de 360k aqui até 1 milhão e 200 se você possui algum cupom eu acredito que isso aqui é para identificar se você pegou encontrou eles em algum evento alguma coisa do tipo tá dados de contato comercial você vai colocar teu nome CPF vai colocar telefone e-mail confirmação de e-mail você vai colocar onde você já vende então se você já vende em outros marketplaces você vai colocar aqui os marketplaces que você já vende e isso é importante que eles balizam se você já tem as informações necessárias dos produtos e até mesmo se você oi? você ia falar? com certeza isso daí pesa bastante você sinalizar que você já trabalha em outros marketplaces sim porque eles vão saber se você é um cara bom se você já sabe trabalhar se eles não vão ter que te ensinar o básico aí é que integra seu sistema com a B2W então ele pergunta aqui se você usa alguma dessas desses sistemas aqui e tal você pode colocar e aqui ele vai colocar também se você usa algum dessas integradoras aqui porque isso é extremamente importante para eles saberem tem bastante coisa aqui mesmo ah eu não possuo aqui entra o que eu falei tá vendo gente tipo não possui não possuo cara você não possui não possui provavelmente você cai numa segunda listinha ali do pessoal tá então feito esse cadastro ali você vai cara simples ali para preencher para mandar tudo isso você vai ver os próximos passos próximas documentações que ele vai pedir coloca aquelas documentações lembrando tenta ser meu mandar bem certinho porque se você cair aí num crivo para depois você receber uma mensagem puta aí meu pode ser que você você acabe 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 se ferrando tá só para complementar Alexandre entre você ter uma loja uma loja virtual que você está começando não está ali redondinha ainda e você tem uma reputação legal no mercado livre nem que não tenha medalha mas que você tenha vendas no mercado livre com uma reputação legal pô tá no verdinho eu assim meu conselho manda a do mercado livre pessoal porque a tua loja virtual não quer dizer nada de você agora a reputação do mercado livre estando no verde com vendas eu no meu ponto de vista quer dizer mais do que você ter uma loja virtual com relação a você ser um bom vendedor com certeza eu acho que também pesa pesa muito tem gente que às vezes tem medo de mandar ah vou mandar o negócio do mercado livre tal gente a maioria do pessoal que vai estou jantando para o lado que eu estou anotando os comentários para a gente não perder nada aqui mas a maioria do pessoal que vai para a B2W vem do mercado livre então se eles tiverem esse preconceito eles não iam ter cela nenhum e hoje a gente tem quase 16 mil vendedores dentro do marketplace da B2W tá como a gente já falou é o maior canal depois do mercado livre pode falar eu acho que o cara que sai do mercado livre o primeiro marketplace que ele vai é a B2W né assim acho que 100% meu eu nunca vi eu estou no mercado livre o meu próximo marketplace é o Walmart eu não escuto isso até porque a B2W tem uma taxa de aprovação muito rápida para você ter uma ideia na via varejo não sei como está agora mas eles mandavam via Sedex eu assinava e mandava meu não sei como está agora mas assim para você entrar na B2W é muito rápida a aprovação eles tem uma equipe muito boa até porque eles entenderam que quanto mais sellers na plataforma mais eles vendem tá então meu próximo marketplace depois do mercado livre é a B2W não tem acho que 100% faz isso né Aleto tu não concorda eu acho até porque eu brinco cara quem é do setor da consultão civil na época eu estava fazendo faculdade foi na época que a consultão civil estava no auge e aí os caras brincavam lá em Ribeirão tem a consultora MRV e o pessoal brincava que se você deixasse cair seu RG na frente da obra os caras te ligavam e falavam opa tá não mas eu estou no primeiro mês de engenharia não vem estagiar com a gente aí vem embora o que eu estava precisando a B2W eles estão nessa pegada entendeu o cara vem vem com a gente antes por exemplo o MEI não tinha nem limitação de faturamento agora está em 15 mil eles suspendem a sua venda até fechar virar o mês e aí eles e aí você tem que aí você volta a vender ou você desenquada é o que eu é o que eu digo assim teve teve até um amigo que me mandou isso logo que começou a acontecer ele falou pô quando eu digo aluno gente é um jeito carinhoso de falar qualquer pessoa que me pergunta alguma coisa não quer dizer que todo mundo seja o meu aluno nem eu aprendo demais com vocês mas ele falou cara olha aqui pô fui bloqueado estava sabendo disso aí eu falei cara não você vai voltar a vender tranquilo tal só que isso aí já era tipo assim dia 28 do mês ele voltou no primeiro dia e mesmo assim ele tomou a decisão de desenquadrar e ir para o síntese nacional para ele poder evoluir e agora por exemplo você falar Alê tomei o bloqueio do MEI de 15 mil no terceiro dia do mês ou no quarto dia do mês cara vai logo para o ME que a sua chance de vender 100 200 mil é muito grande a hora que você começou a performar você foi bloqueado então eu acho legal agora pô estou batendo sempre os 15k lá no último dia do mês eu quase não bato aí se for o caso segura um pouquinho espera você estabilizar ali mas ao mesmo tempo se nos outros lugares você já está legal é legal evoluir hoje o que você pensa dessa evolução do cara que vem chegando um minutinho um belzinho rapidinho tá eu acho que se você está vendendo se você está vendendo você está com condições de você abrir um ME você passar para uma segunda fase não tem o porquê você não passar você não muitas pessoas acham não vou pagar imposto hoje eu paguei uma DAS aqui de uma MMA que a gente tem aqui e não é muito assim pessoal não é muito assim assim mas é imposto é imposto mas não é tanto assim que as pessoas pensam as pessoas pensam ah não se eu pagar imposto eu vou cair fora da concorrência eu vou eu não consigo trabalhar se eu pagar imposto tem alguns nichos que são bem apertados que as pessoas trabalham com pessoas físicas e se você pagar imposto você perde um pouco sua lucratividade então essa ideia do mercado livre passar para cobrar a nota fiscal vai equilibrar um pouco o mercado eu penso no meu ponto de vista que vai equilibrar um pouco o mercado hoje na B2W você pode ver que dificilmente você consegue um produto mais baixo do que o mercado livre porque no mercado livre vai ter algumas pessoas que estão vendendo ali sem nota fiscal algumas pessoas que não não pagam nenhum real de imposto tem nada na B2W que o pessoal paga então o pessoal já cobra mais alto se o mercado devia começar a cobrar cobrar nota fiscal automaticamente o mercado só vai subir um pouco e todo mundo vai continuar na mesma margem de lucro então sim dá para criar eu também muito tempo atrás lá antes de eu começar a trabalhar com ME nota fiscal peraí peraí está saindo do ar toda hora lá no teu canal do YouTube o vídeo cara fica um chapisco um chuvisco preto se quiser ver se está dando algum erro diferente porque agora saiu nos dois sai lá no canal aqui está tocando no meu aqui não, mas dá F5 dá F5 peraí ele está tocando o que estava gravado aqui também estava tocando não, está tudo ok aqui pessoal, manda um joinha se caiu para vocês aí ou não manda um joinha não sei se é o YouTube que está voltou 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 tá voltou então cadê, cadê deixa eu voltar então pessoal, está tudo ok voltou? deve ter estabilidade na internet alguma coisa então mas então seguindo o raciocínio que eu estava falando aqui sobre nota fiscal não é o fim do mundo você emitir nota fiscal e sim você tem que dar um segundo passo você quer crescer você tem que dar um segundo passo você tem que contratar funcionário eu fiz uma consultoria essa semana passada foi sábado aonde a gente chegou à conclusão eu e o cara que estava aqui na consultoria comigo que o próximo passo dele dependia de ele ter funcionário que ele estava fazendo tudo sozinho só ele fazendo tudo tudo fazia levantava de manhã fazia pedido ia buscar o produto embalava postava no correio já era 5, 6 horas da tarde aí ele chegava tinha que responder pergunta se preparar para o próximo dia fazer tudo de novo ele não tinha tempo de buscar novos fornecedores ele não tinha tempo de buscar novos produtos para ele vender não tinha tempo de escalar o negócio dele porque ele estava muito envolvido então isso é mais uma dica além de você se você já está vendendo um número legal que chegou a hora de passar para a ME que o MEI não está mais aguentando você vai ter que também escalar isso daí você contratar mais um funcionário hoje eu contratei mais um funcionário aqui só para responder perguntas porque a gente não estava dando conta de tanta pergunta que tinha muitos produtos desenquadraram do mercado de envios por conta de 70 centímetros aí está vindo muita, muita, muita pergunta a gente contratou um funcionário só para perguntas então além de você ter que abrir um ME para se crescer pensa nisso você precisa de um funcionário você tem que ser o chefe alguém que tem visão para frente no seu negócio não apenas o cara que está fazendo tudo sozinho vai chegar uma hora que você vai se cansar que você não vai aguentar mais embalar produtos você vai dar raiva embalar produto porque você já está saturado no negócio e essa é a hora de você contratar alguém para dar o próximo passo e você crescer muitas empresas isso não quer dizer que você vai estar rico porque tem muita gente que acha que não contratar o funcionário o cara não, eu vou estar ficando rico gente se você não contratar um funcionário às vezes você vai estar economizando dois mil reais aí você fala mas eu estou tirando dez da minha empresa estou tirando cinco, seis cara, se você tirar dois a menos você vai ter uma qualidade de vida extremamente melhor então você vai ter muito, muito mais você tira dois mil mas você vai faturar vinte exato se você tiver essa visão meu, eu vou tirar dois mil mas vou faturar vinte cara isso, quando eu peguei essa percepção cara, eu falei meu, é aqui eu contratava alguém que conseguisse calar um pouquinho mais contratava alguém o Gilmar falou uma coisa que mexeu comigo ele falou cara, tem que deixar de ser o empreendedor e eu era muito assim cara, eu empresário eu empresário e cara, isso mexeu comigo eu falei meu, é verdade cara o empreendedor ele é o empresário e você, meu acha que ninguém vai fazer melhor que você mas quando você encontra pessoas melhores que você você consegue contrata escala o teu negócio contrata escala cara isso é realmente o que acontece Alex geralmente vamos pensar numa situação hipotética aqui as pessoas elas estão ganhando digamos que uma empresa uma empresa está dando R$ 10.500 de lucro está fechando R$ 2.500 na caneta ali o cara fechou o lucro dele deu R$ 2.500 só que ele já está saturado a margem dele não é tão alta e ele precisa crescer ele precisa buscar novos produtos ele precisa abrir o horizonte dele e aí só que ele não quer tirar mil e poucos reais daqueles R$ 2.500 porque pô eu vou ganhar menos meu dinheiro não vai subir tão rápido vou pagar um funcionário aí o que acontece aí ele continua sempre estagnado sempre estagnado esse funcionário que você vai pagar mil e poucos reais de cara quando você está ganhando R$ 2.500 ele sai caro ele sai caro mas a produção dele aquilo que ele vai beneficiar para que você dê um segundo passo no seu negócio para que você abra os horizontes busca novos fornecedores entre para novos canais de vendas arrume seus anúncios arrume suas fotos faça vídeos ele vai te proporcionar que você tenha mão de obra você tenha tempo para você fazer outras coisas o seu faturamento de R$ 2.500 em dois ou três meses vai estar batendo R$ 5.000 aí você vai ver que não é caro o funcionário porque aí ele já está se pagando e as coisas só começam a aumentar aí você já vai olhar assim pô mas eu preciso de mais um agora porque eu preciso escalar mais e aí você vai contratar mais um esse mais um vai ficar um pouquinho caro no início mas depois você vai ver que cara esse funcionário está saindo barato os dois funcionários vão sair mais barato porque em meio ano digamos você está faturando 10k entre três você e mais dois funcionários mês e aí você olha pô 10k eu pago três aqui de funcionário sobra sete se eu continuasse no meu no mesmo eu eu empresário eu não ia passar dos meus R$ 2.500 nunca ia estar saturado de trabalhar então essa é uma dica aqui de quem já passou por esse processo entende muito bem acredito que esses dois também sabem concordem comigo não concorda? exatamente cara exatamente eu acho que assim quando a gente fala de empresa a gente tem determinados momentos que a gente tem que evoluir e o Felipe da Azupa até concordou lá o Felipão o Felipe Arcilo o parceiraço também ele falou que ele passou por esse mesmo processo essa dificuldade de falar pô mas eu vou ter um custo ali tal só que você começa é exato ele começa a ter e você começa a ter coisas que por exemplo ah eu vou deixar um cadastro bem feito eu vou cadastrar produto novo eu vou fazer e são coisas que na correria do dia a dia você fala não pô entrou venda eu vou embalar a venda e vou expedir venda entrou venda eu vou embalar a venda e vou expedir venda o dia que você vai ter tempo pra fazer as coisas que não dão tempo é quando você parou de vender e aí quando você parou de vender já é tarde você fala pô se eu tivesse lá atrás acordado e tivesse tido tempo pra tirar a minha cabeça de dentro do balde e olhar pro entorno e ver pra onde eu ia aí já pode ser tarde demais tá galera tem um pessoal falando que tá travando um pouquinho aí vão dando F5 eu não sei porque eu acredito que o YouTube tá oscilando um pouco pra algumas pessoas tá oscilando pra outras não tá então tem pessoas dizendo caiu, parou aqui tá normal aqui tá normal então se der por acaso alguma tela preta aí vai dando F5 porque a gente vai até as 10 horas tá então tá tranquilo aqui nós não vamos acabar antes disso tá então o Gil já falou um pouquinho sobre impostos sobre o medo dos impostos galera em teoria todo mundo que tá dentro da B2W tem que recolher imposto todo mundo tem que colocar nota fiscal existem empresas que dão o gato e colocam a mesma nota fiscal na B2W existem empresas que nem nota fiscal colocam não sei como os caras conseguem isso mas existem tá e por causa disso a B2W vai fechando o cerco aí eles vão tentando fazer essa fiscalização tá e assim eu particularmente gosto de negócio dentro da regra do marketplace tá se o mercado livre até pouco tempo não exige nota fiscal ou se no meu cadastro ele ainda não exige cara eu vou correr na regra dele agora a B2W exige 100% eu vou correr na regra da B2W porque se um dia o cara bater na porta da minha empresa eu vou conseguir falar pra ele não pode olhar o que você quiser que eu sei que tá tudo redondo tá ok então esse é esse é o que eu acho sobre sobre a sobre a questão da nota aí eu não sei Alex você tem mesmo pensamento aí também o Gil tipo rodar na regra do marketplace falo que boas empresas pagam impostos isso aí é chave acho que no começo você tem que levantar um caixazinho mas no começo tá faltando lá 3 mil por mês cara até aí beleza mas você tá jogando um jogo pra jogar o outro jogo é diferente tá você tem que sim pagar impostos lógico tem manobra às vezes você faz uma não manobra fora da lei mas você às vezes entra num lucro real eu não entendo muito disso tá tudo simples mas você eu acho que sim você tem que pagar impostos e sempre eu falo a barreira é muito grande do MEI pra ME só que cara quando eu quebrei essa barreira foi a melhor coisa que aconteceu no meu negócio você conseguir meu é incrível pagar nunca foi tão bom pra minha empresa pagar imposto sobre venda parece até loucura mas me deu tantas possibilidades e não sei eu que tô falando isso Marcelo Bezalel quem é de Minas conhece ele é um vendedor ele fala ele é um senhor um garoto ele tá acompanhando essa live e ele fala isso com maior orgulho e fala cara a melhor coisa quando sair de MEI pra ME a empresa dele puf e a minha também só que claro foi que a gente orientou meu vai devagarzinho você não pode jogar um jogo e jogar outro jogo vai devagarzinho tá tá faturando mais que 6 mil e pouco 7 mil por mês por mais que a B2 só tá bloqueando com 15 meu dentro da lei você não pode passar de 6 mil 86 mil no ano então toma cuidado com isso tá você não tá criando um negócio aqui pra ganhar um dinheirinho você tá vendendo um negócio aqui pra mudar sua vida pensa nisso beleza Gil galera tá no chimarrão também a minha água tem que buscar ela ali tá aqui só preciso ir buscar ela já esquentou depois do copo ele tomou de vinho do último hangout o último agora ele resolveu a última vez o Alex secou uma garrafa de vinho no último hangout ele resolveu é o que a Rosalice do Bling deu pô ele tinha que beber ele na live tinha que beber ele na live com certeza fazendo propaganda do Bling ainda Bling parcerácio nosso aí vai estar com a gente no evento Profissão E-Commerce e já tá entre os garantidos aí graças a Deus parceiro demais galera então tem algumas pessoas pedindo falem sobre nota tá na B2W é obrigatório tirar nota como a gente acabou de falar tá ah falem sobre a situação do Meli nota no Meli não sei o que lá a gente fez um hangout só sobre isso galera então tá lá no Profissão E-Commerce a reprise tá também no canal do Alex tá eu subi também na Mercadonalto subi esse hangout então meu tá lá é inteiro cara a gente ficou horas com o Lucas Aquila falando sobre nota emitir nota não emitir nota se eu tenho entrada se eu não tenho entrada hoje a gente vai falar de B2W beleza a gente pode tirar até as dúvidas no final eu tô anotando aqui gente então tipo o Lucas Bora vai estar sempre com a gente cara eu anotei as dúvidas até agora já deu uma porrada de dúvida tá a gente vai chegar nelas a gente só quer seguir um cronograma porque nós temos pessoas de todos os níveis assistindo o hangout a gente tem gente que já vende tem gente que nem se cadastrou então é legal é legal a gente a gente seguir um cronograma aqui pra vocês poder pra gente poder igualar pelo menos um pouquinho todo mundo tá uma dúvida que o pessoal tem sobre percentual de pagamento tá hoje você quer falar um pouquinho sobre percentual o Alex aí depois você complementa com a regrinha de 3 lá pra poder aprender a calcular o frete o percentual sobre o frete então beleza Gil percentual de pagamento quanto eu pago pra vender na B2W em regra é 16% você paga 16% e paga sobre o frete também na B2W é igual ao mercado livre se você vende um produto de você tá vendendo um produto a 100 reais porém com o frete deu 120 você vai pagar 16% sobre 120 é igual no mercado livre tem alguns marketplaces que não exemplo a Magazine Luiza não tá não tá cobrando em cima do é a Magalu é a Magalu que não cobra não cobra sobre o frete mas a Magalu entrega é Magalu sim usando a Magalu entrega não cobra a B2W entrega cobra a Amazon cobra se você se o cliente adicionou o frete lá o mercado livre vai te cobrar o list vai te cobrar então é 16% sobre o valor da venda mais o frete então esse é o o valor quanto a para você sacar o dinheiro sacar o dinheiro calma 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 percentual agora Alex como que eu calculo o meu percentual já que eu pago 16% sobre o valor do frete tá aí entra numa coisa que você tem que conhecer o seu custo eu sempre falo da planilha de precificação meu eu entendo de graça a planilha depois você entra aí no meu blog e baixa lá de graça primeiro você tem que entender o seu custo e o seu ticket médio eu fiquei umas 3 horas com o Lucas Akira meu contador para achar o meu percentual tá e através da planilha se você souber o seu custo fixo e o preço médio a gente chegou num num valor aí de 1,5% a mais então a venda para mim não cobra 16% para mim ela cobra 17,5% então a regra de precificação é 17,5% só que tem outros casos se o ticket médio for muito baixo talvez eu já peguei casos que o ticket médio do cara é muito baixo e aí o cara tem que usar 3% a mais então não é só 16 é 19 então o primeiro é você tem que entender seu custo monte seu custo não é difícil custo gente é o que você paga no mês tá isso é custo fixo e o custo variável é imposto com a questão da B2W e a média e o ticket médio dos seus produtos sabendo isso você tem que fazer um calco quer falar mais sobre esse cálculo sim é isso que eu ia falar galera tem muita gente que vai falar pô Alex mas eu nem sei meu custo nem sei calcular etc tem como você fazer isso de um outro jeito só que você vai descobrir depois que já passou um mês então você vai ter que deixar rodar um mês ali na B2W lembrando cara se você sabe que você ganha pelo menos mais do que 4 ou 5% mesmo que você venda sem saber isso você dificilmente vai estar tomando prejuízo nas suas vendas gerais mas você vai pegar o final do mês lá vai tirar um relatório na B2W com tudo que você vendeu então tem aqui o valor tem o valor o valor da venda você vai tirar você também vai ter o valor que foi o valor do frete tá então você sabe que você vai pegar ali você vai fazer um cálculo tá de quanto que você pagou sobre frete então o total de frete que os meus clientes pagaram foi de 100 reais aqui eu tô usando um número pra ficar fácil tá galera então você vai colocar lá o total de frete que os meus clientes que os meus clientes pagaram foi de 100 reais desses 100 reais eu paguei 16% porque eu pago 16% sobre o valor que eles pagaram então eu paguei 16 reais de frete legal tá bom quanto que eu faturei no total com a B2W somando o faturamento total sem o valor do frete todas as vendas lá do valor dos produtos que eu vendi ah eu vendi mil reais legal então teu faturamento total é mil reais é mil reais você vai fazer uma regrinha de 3 então mil reais está pra 100 ok assim como 16 está pra X e aí você vai fazer a conta nesse caso aqui ó então no caso a conta fica simples ela vai dar 1.6% então eu fui lá pra quem não sabe regra de 3 então 16 vezes 100 dividido por mil isso vai dar 1.6% nesse caso da conta e eu se eu colocar ou se eu se eu pensar que independente de quanto eu pague de frete percentual eu tô pagando 1.6% do meu faturamento de comissão sobre o frete na B2W eu consigo chegar no valor médio e a minha comissão ao invés de 16 ela é 16.6 eu tenho um vídeo falando nisso no canal onde eu mostro a conta de uma forma até mais calma mas no geral é isso você tem que saber o quanto você vende de faturamento dos seus produtos o quanto você o quanto seus clientes pagaram de frete e aí você faz essa conta a lei isso pode mudar sim o ideal é que você refaça essa conta pelo menos todo mês a cada 10 dias 15 dias 20 dias você vai refazendo isso pra você ir entendendo o seu faturamento começou a aumentar o seu volume de envios começou a aumentar cara você vai refazendo isso lógico a conta mais correta seria a gente pegar o nosso custo e entender o que é errado é você virar e falar pô Alê se meu frete médio aqui é 20 reais eu vou inserir 16% em cima de todos os produtos gente desse jeito se você tiver um produto de 10 reais por exemplo você vai colocar 40% a mais do seu produto e dificilmente você vai vender ele fazendo essa conta a regrinha de 3 básica que a gente aprende sei lá na quinta ou sexta série você consegue chegar num percentual aonde ao invés de você colocar 40% em um produto e colocar um por cento no outro você vai considerar um por cento e meio 1.6% de tudo e você consegue diluir isso pro teu faturamento inteiro pagar fica bem mais suave eu não sei o que vocês acham vocês já chegaram a usar a fazer essa conta eu fiz essa conta porque eu acho muito mais fácil o Alex é bem mais analítico que eu até ele é mais maluco na verdade eu usei o meu contador entendeu porque como ele também vende na B2W falei cara resolve isso pra mim eu sou um cara assim eu gosto de entender mas as vezes eu cara eu fui pegar um especialista que nem meu contabilidade custos fui falar com o especialista mas o que essa conta que você fez cara tá certa não tá errado tá certo é melhor você errar pra mais do que pra menos exato é tem que tirar uma média estamos escutando? eu tirei o microfone estamos estamos ouvindo estamos um pouquinho baixo tava dando interferência no microfone aqui tá escutando? ah tá legal tá legal tá legal eu acho interessante tocar nesse assunto porque muitas pessoas fazem essa precificação errada inclusive no mercado livre né porque o cara acha que tá ganhando pagando 16% de 100 ah minha comissão dessa venda ela é ela é sei lá 16 reais quando você dá o frete grátis ok agora quando você não dá o frete grátis não é é isso que o Alexandre falou é uma soma do final das vendas outra coisa o ticket médio é muito importante você ficar atento também se você vende um produto de 30 reais onde o teu frete tá saindo 25 cara vai subir muito a tua porcentagem não vai ser 16% vai ser bem mais agora quando você vende um produto de 600 reais o teu frete é 25 cara isso é praticamente insignificante é muito pouco essa porcentagem que você vai pagar é com relação ali a tua porcentagem de 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 que você vai pagar pro produto não é tipo pô 600 reais o que que é sei lá é 16% de 25 sei lá é 3 reais num produto de 600 reais não é nada agora 3 reais num produto de 30 reais isso avança isso entra no teu lucro e se você não tomar cuidado você nem percebe que você tá pagando isso daí e você acha que tá ganhando lucro e não tá então é só só pra raciocinar um pouquinho exatamente exatamente galera então ó só pra pra dar uma recapitulada aí tem o pessoal que tá entrando aí na live né hoje nós estamos falando de B2W tá a gente tá seguindo um fluxo cara já anotei pergunta pra caramba e nós vamos matar elas todas aqui então tô anotando todas tá mas a gente tá seguindo um fluxo pra poder igualar a galera tá bom então a questão de precificação deu pra galera começar a entender um pouquinho não é um bicho de sete cabeças se a gente for pensar como o Gil falou cara hoje só não cobra percentual sobre o frete no mercado livre né que ali ele a não ser que seja frete grátis sem boot tal mas se for o frete pago pelo cliente não tem percentual sobre o frete e o Magazine Luiza ali que também não tem percentual sobre o frete ali são quando você usa o Magalu Entregas o resto acaba entrando porque gente mais uma vez você fala pô lógico que os caras querem morder um pouquinho de dinheiro porque isso aí dá uma graninha mas além disso o que acontece se eles não cobrarem percentual sobre entrega não sei quem lembra na época do Mellie que o frete era por conta do cara o cara botava o valor que queria o cara botava o produto a 5 reais pra vender e aí o frete era 50 enquanto o concorrente dele vendia 25 com o frete a 25 então na B2W se eles cobrassem só a comissão sobre o valor do produto os caras iam fazer isso eles iam baixar o valor pra pagar uma comissão baixa e no frete que não tinha comissão eles iam enfiar o bambu e aí a B2W não é boba também e ela já colocou e todos trabalham trabalham sobre isso tá certo vamos dar sequência aqui agora então o Gil repasse cara repasse como é que eu recebo vendi eu recebo que jeito aí como é que eu sei quando eu vou receber o que é considerado pra eu poder receber teu áudio tá fechado tá fechado tá fechado aí aí eu vou deixar pra você responder essa que você que me falou certinho como que tava funcionando o Alex como é que eu recebo pode ir vai Alex cara você recebe via depósito bancada tô brincando é pagamento quinzenal tá tudo que você vendeu do dia 1 ao dia 15 é fechado eles te pagam no dia 10 tudo que você postou tudo que você postou do dia 1 ao dia 15 você recebe no dia 1 isso exato e tudo que você recebe do dia 16 ao dia 31 você recebe no dia 15 subsequente então são dois pagamentos por mês tá é bem simples em financeiro dentro da B2W fica tudo muito claro e também eu queria falar uma coisa eu tinha que receber um repasse de mais ou menos 15 mil e aí eu não recebi falei porra peraí aí eu entrei lá eles jogaram o repasse pro outro pagamento e eu abri um ticket falei mas por quê e aí eles falaram não por segurança e tal então assim pode acontecer isso também tô te falando que é a minha experiência tá pode acontecer no mês no outro pagamento eles pagaram tudo de uma vez é raro acontecer isso é raro mas pode acontecer então tô te falando que aconteceu comigo foi há pouco tempo assim exatamente tá galera então é isso aí e aí lembra tá é o que você postou pra considerar pra fechar o teu repasse você tem que fazer a postagem que é a garantia que a B2W tem que você não tá dando um golpe aí milionário e você não postou o produto tá certo então você tem que ter postado o produto essa é a segurança deles efetivamente tá então falamos do repasse deu pra todo mundo entender aí então do dia 1 ao dia 15 postou você recebe no dia 1 dia 16 ao último dia do mês você vai receber dia 15 lembrando gente esse mês já 15 16 foi sábado e domingo então caiu no dia 17 já aconteceu tá um dois dias de atras então se você for planejar contas galera se liga aí no planejamento de contas pra você não se ferrar como o Alex disse lá dentro do painel financeiro você consegue saber exatamente o que vai vir de repasse pra você tá e se liguem também porque se tiver algum outro desconto estranho ali no meio pô sei lá tua B2W tomou um processo a gente vai falar um pouco disso e você não foi avisado eles fizeram um acordo eles descontam de você aparece ali você consegue identificar essas coisas tá tratamento de saque pode falar Gil pode falar só complementando que o pessoal cadastrar a conta bancária certinho e ter a conta bancária né eu acredito que na hora eles vão liberar o teu cadastro lá na B2W se você mandar a conta bancária certinho eu lembro que na época eu fiquei com 40 e poucos mil reais parado lá por uns 2 meses 3 meses porque a minha conta bancária não tava batendo e eles queriam é um comprovante que aparecesse meus CNPJs junto com o número da conta do banco e eu não tava conseguindo também ou seja eu demorei uns 4 meses pra receber a primeira parcela então coloca certinho a tua conta bancária a conta bancária lembrando a mesma a conta bancária tem que estar no teu CNPJ já falei no início mas tem que ser no teu CNPJ senão eles não vão te pagar entendeu só pra complementar legal o Vitor só o Vitor Sadala ele falou que não consegue entender o cálculo médio se vender pro Amapá você tá tomando prejuízo Vitor como o Gil falou todas as vendas contribuem pro pagamento daquela comissão total então você vai ter lá uma venda mesmo que seja pra Amapá ou pra São Paulo você vai ter um percentual de frete que você pagou que sobrou dinheiro dentro desse 1.6 1.6 sobre uma venda de mil reais por exemplo ela vai estar contribuindo pra pagar o 1.6 que é de uma venda de menor valor então por exemplo nessa venda de mil reais digamos que você tenha pago 10 reais de comissão sobre o frete tá nem isso dá né às vezes vamos falar sobre 20 reais seria 3 e 20 tá e ela tá contribuindo na verdade com 1.6% do valor total da venda porque você tá contribuindo sobre o faturamento esse valor que vai sobrar um pouquinho ali você vai pegar e você vai trabalhar com ele pras outras vendas tá o que eu disse acompanhe esse percentual médio tá se você começar a vender pô Ale mas eu só vendo pra Amapá se você só vende pra Amapá a primeira vez que você calcular vai bater agora se do nada você começou a ter muita venda pro Nordeste sente o bumbumzinho na cadeira refaz esse cálculo porque talvez o teu percentual tenha que aumentar porque aí o teu frete vai começar a ficar sempre muito mais caro tá eu particularmente acho muito difícil se você tem uma condição do nada você passar a vender muito pro outro lugar e a B2W em si tem uma política de frete muito boa onde os fretes estão muito baratos tem produto saído de Ribeirão Preto que ficaria 60 reais tá que ficaria 60 reais pro Nordeste que você tem lá frete a 22, 23 reais então eu acho acho difícil um pouquinho um pouquinho difícil de acontecer você fazendo cálculo médio saque vamos agora pra uma coisa importante tá no mercado livre galera a gente responde pergunta, reclamação lei de ação e mensagem tá na B2W a gente tem a mensagem também a gente tem a mensagem que pode ter sido pelo cliente entrar em contato com a B2W pode ter sido a B2W entrando em contato com você então você tem essas duas tipos de informação Alex como que você lida hoje com o saque da B2W dentro da sua empresa e qual a importância hoje que você vê no saque olha eu acho o saque da B2W a gente trata como qualquer tipo de saque do mercado livre e tudo mais só que você tem que tomar cuidado com uma coisa eu acho um pouco confuso quando você entra na B2W lá tem dois campos um é do saque e o outro é troca e devolução então você tem que estar atento a esses dois campos já tomei pau lá na B2W porque eu olhava um campo só e o outro eu não olhava então você tem que olhar esses dois campos e lá tem as bolinhas as bolinhas vermelhas o saque está atrasado verde está ok e o azul ele vai esgotar no dia uma coisa assim então a gente trata como normal o bom do saque da B2W é que quando o cliente quer trocar a B2W está pagando 100% da logística reversa então assim e não está descontando de você então o cara quer trocar qualquer logística não importa o motivo ela está pagando frete não sei até quando mas é um benefício enquanto a gente olha para o amarelinho e ele está prejudicando a gente essa empresa está deixando a gente legal e assim não quero falar mal mas é legal ter a concorrência no mercado a gente olhar para uma empresa que está crescendo e falar meu olha o caminho que eles estão tomando deve ser por isso que eles estão indo bem o saque deles a gente tenta agora também pedindo assim para você não pedir intervenção deles mas o que eu vejo do saque que deixa um pouco o que a gente faz com o saque eu pego esse saque e a gente liga para o cliente manda um whatsapp porque quando você responde por ali meu 80% 90% não vem a mensagem a mensagem não chega ao cliente então é importante que você faça um trabalho fora mande um whatsapp porque tu responde ali o cliente não recebe a resposta porque ele não vai entrar na central lá da B2 abre para ver então é mais ou menos assim que a gente trata o saque e você Gil como é que faz? cara essa questão do saque eu não me atenho muito a ele só fico analisando ver se está caindo o dinheiro que está previsto cair certinho só isso daí tipo eu cheguei na minha empresa num nível aqui que eu desejo para todo vendedor que a gente não tem esse aperto de precisar do saque para comprar uma mercadoria nova como a gente importa a gente pega o dinheiro nosso giro não é dinheiro todo dia nós juntamos um certo valor para pagar uma mercadoria compra para o fornecedor em quantidade então a gente está num nível um pouco mais avançado mas a gente não fica cuidando vai cair tanto vai cair tanto mas a gente acompanha os números para ver se está caindo de dinheiro certo porque isso é uma coisa importante independente de você estar com um nível de giro maior ou não é muito importante você cuidar do seu dinheiro o dinheiro tem que às vezes você acha não, está girando não sei o que uma vez eu na Amazon a Amazon repassou errado para a gente a Amazon inclusive tem vários vendedores que falam isso daí se você vende na Amazon fica esperto que a Amazon ela inventa um giro que você não entende muito bem de saque e aí uma vez a gente sentiu pô, peraí a gente vendeu 10 mil aqui na Amazon tem 2 mil para sacar e o dinheiro não tinha caído na conta a gente já entrou ligou e aí o dinheiro apareceu na nossa conta da Amazon de novo então você tem que ficar esperto nesse sentido de ver se seu dinheiro está batendo no mercado livre a gente bate muito a gente faz os cálculos de lucros bate com as vendas então no mercado a gente controla muito mais do que na B2W até porque tem pessoas que trabalham com a gente no mercado livre também e a gente dá porcentagem de lucro para eles então a gente bate certinho na B2W eu não faço muito isso então essa questão do saque é uma coisa até porque eu falei para o Alexandre Alexandre fala você mais aí sobre a questão do saque da B2W porque eu realmente eu não controlo muito o saque porque ele vai caindo automático na conta do banco é diferente do mercado livre que você tem que ir lá e solicitar o saque verificar quanto que tem para sacar e em 3 dias para cair na B2W ah mas esses locais eles caem automaticamente no list automaticamente no teu banco então você não não se atém muito caso você não esteja precisando do dinheiro para giro rápido entende? então peraí 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 ele falou do saque eu achei que era do serviço não mas era do saque mesmo o Gil que misturou as ondas aí eu estava falando do saque de serviço de atendimento ao consumidor e aí o Gil já foi para o saque dinheiro mas beleza a gente juntou tudo certo o Gil coloca o link do site de novo e fixa o comentário no Youtube que tem uma galera que está dando tela preta ainda é da professora ecommerce.com.br barra live botar lá no Youtube isso no Youtube e fixa o comentário o pessoal já colocou ali o Gil deu uma confundida mas pessoal a questão do saque centrar serviço de atendimento ao consumidor é muito importante quando a gente fala na B2W porque tem gente que ignora isso que esquece tem muito vendedor que nem responde então a B2W colocou uma taxa para gerenciar pedidos que você não responder então toma cuidado que aí sim a paulada vem grande porque ela vem sob o valor da venda então e eu sinto isso na pele eu falo para todo mundo cara eu compro muito na B2W eu compro mesmo tem usuário Prime até hoje postei um story chegando uma caixinha tudo que eu vou comprar eu pesquiso primeiro nem pesquiso mais mercado livre eu pesquiso só na B2W porque eu tenho a condição de usuário Prime lá então é sempre frete grátis e o Sudeste e assim muito vendedor cara não responde tipo assim o cara deixou de postar e aí você pergunta pô quando você vai postar me fala a verdade aí o cara não responde tá então a B2W tem que interagir com você mas a B2W também não tem muita informação o vendedor não falou para ela então o pessoal a B2W começou a punir esses vendedores aí então tem que ficar ligado com isso para não para não ter problema cara não ser bloqueado até agora eu não sei de ninguém que foi bloqueado por causa de saque só que se o teu saque começar a virar processo começar a virar um monte de coisa a B2W uma hora pode vir sim e te apertar tá bom dentro do saque opa pode falar não não você falou do saque de ser bloqueado antes de você ser bloqueado a B2W vai te adicionar no Skype vai te ligar e vai te ajudar a tratar do saque só que a gente fala isso que a gente teve um problema com o saque eles ligaram fazendo um acompanhamento com a gente para retomar e aí você tem que mostrar trabalho também se você não mostrar trabalho eles vão te bloqueiam mas ele é muito legal aí um dos culpados da taxa então Alex Moro é um dos culpados da taxa sobre saques não respondidos é o Alex Moro pessoal eu vi uma galera perguntando de Amazon a gente até eu acho que a Amazon hoje nem daria um hangout tá porque a Amazon está vendendo muito pouco porque não tem investimento em marketing os caras não estão fazendo remarketing marketing as vendas que estão acontecendo na Amazon são orgânicas mas vamos ver se a gente prepara depois qualquer coisa um conteúdo maior aí uma sequência de aulas para a galera aí do profissão e-commerce poder acompanhar a Amazon tá pessoal dentro do saque vocês vão tratar de tudo vocês vão tratar a dúvida dos clientes vocês vão tratar a dúvida da B2W às vezes de alguma coisa e aí você vai tratar ali dentro reverso igual acontece no mercado livre você vai tratar a reclamação e você vai tratar a devolução tá a B2W tem um outro campinho que é onde você autoriza troca e reembolso tá certo sempre que você que o cliente quiser ah não chegou não gostei quero trocar quero devolver tô com problema etc a B2W vai aí tem que ficar muito ligado porque assim tudo que a B2W vai fazer ela pergunta pra você ah pode trocar ah posso reembolsar ah posso mandar voltar o produto ah você quer mandar voltar o produto ou você não quer mandar voltar o produto ah você mandou voltar o produto agora você quer devolver então cara tem que ficar ligado pra responder isso porque se isso travar isso vira processo tá isso vira processo mesmo a galera às vezes vai pra cima de você se você esquecer porra não colhei lá você entra lá tem um pedido de reembolso de 30 dias atrás e você não viu e às vezes por causa de 50 mangos que você não reembolsou você vai tomar um processo e aí o cliente não tá errado ele tá correto porque você e a B2W seguraram o dinheiro dele e ele já tinha dito que ele queria devolver então tem que ficar muito ligado Gil quer complementar pode complementar é eu tava eu tava esse dia eu fico uma coisa que eu não opero muito a B2W que tem um funcionário que fica em cima dela né a B2W mas uma coisa que eu fico muito atento a essa questão você entra ali no lado do do lado lá embaixo tem o saque e tem o deixa eu ver bem certinho como é que é escrito tem o saque e tem troca e reembolso é, troca e reembolso 3 no seu inbox agora tem 3 no seu inbox você clica lá entro nas mensagens olho sempre o que que é o problema porque tem problemas que às vezes você tem um funcionário o funcionário tá ali tá tocando e ele tá achando que tá certo e muitas vezes também se ele não tiver comprometido ele não tá nem aí e eu olho e eu chego ali e eu olho pra não levar processo só pra vocês terem uma noção pessoal eu não sei o Alexandre mas eu nunca levei um processo eu não sei como que é levar processo na bom Gil que bom eu vou comprar alguma coisa do Gil só pra poder processar o Gil cara eu já tomei o nunca levei processo tem a ver com cuidar tem uma coisa que eu fico muito atento é a questão essa questão do dinheiro se estão me passando certinho e a questão do das reclamações eu também fico muito atento a isso daí às vezes eu perco ah vou perder quanto vou mandar de volta eu perco 20 reais ali mas eu encerro aquela reclamação eu já pro cliente não ficar insatisfeito porque essa questão de você levar um processo aí por por você muitas vezes você não quer se traz pro pessoal essa é verdade quando você é empresário você empreendedor não traz os problemas do das vendas pro pessoal e isso acontece muito eu vi a minha irmã muitas vezes se escabelando que essa fala nome aqui tá querendo me sacanear que não sei o que que não vou devolver o dinheiro e que não sei o que cara não traz pro pessoal seja frio olha assim se eu fizer tal ação eu posso levar um processo? posso se eu devolver o dinheiro quanto eu vou perder? ah eu vou perder tanto é se eu mediar dessa forma o que vai acontecer? e assim se você avaliar que não perder esse dinheiro não vai quebrar sua empresa tranquilo perde esse dinheiro mas não leva um processo se você levar um processo exemplo eu tô aqui em São Paulo o cliente ele é lá do Rio de Janeiro e ele me processa no Rio de Janeiro o que que eu tenho que fazer? ou eu ir lá responder o processo ou mandar um advogado lá pra me representar ou seja eu vou gastar muito mais do que aquele valor e a gente sabe que tem cliente que é comprador que é safado também então se puder evitar a gente já entrou em debate aqui com em embate com o cliente sim a gente entra em embate nem sempre a gente faz o que o cliente quer mas a gente tenta analisar isso da processo eu vou me ferrar por questões disso daqui e graças a Deus a gente não levou processo até hoje pessoal graças a Deus porque eu sei que tem muita gente que leva processo complementar essa experiência é a gente a gente nós falamos numa live nossa né o Alex sobre eu acho que até já subia essa live mas a gente falou numa live sobre questão de processo live no Instagram mas assim gente processos vão acontecer ao decorrer do caminho tem gente como o Gil que nunca levou nenhum eu já levei alguns lógico cara não sou um poço é a Natália nunca levou o Alex já levou eu já levei não sou um poço de processos também você fala porra ler tal o último que eu levei foi até um teoricamente safadeza do cara mas teve uma parcial de cagada minha e eu subi subi no Magazine Luiza um fone a um real e ele era mil cento e trinta reais na verdade e vendeu setecentas unidades em quarenta minutos e aí alguns desses caras um cara desse do Rio de Janeiro que queria que eu atendesse ele em cinquenta fones que ele comprou em cinco compras de dez fones que ele queria que eu atendesse ele então aí ele brigou comigo mas a gente resolveu tá a gente vai chegar no ponto de processo aqui na B2W pra gente falar mas sobre o saque é isso que tem que ficar esperto ó pessoal tinha o José colocou cair de paraquedas aqui B2W é uma piscina B2W é um marketplace como o mercado livre é um marketplace a diferença é que o B2W é dono do grupo Americanas Submarino e Shoptime ok então quando você vende entrou na B2W você vai vender dentro desses três canais e eles começaram como loja virtual como lojas gigantes aí monstruosas né Americanas até com a sua presença física é o Shoptime com o seu canal e etc e aí eles partiram pro mundo dos marketplaces pra diminuir diminuir o custo uma operação do tamanho da Americanas online é muito grande cara os caras fazem 50 mil pedidos dia é negócio monstruoso então eu já fui em CD da Americanas logo que a B2W tava começando em Osasco o marketplace ficava lá e cara tinha 5 mil funcionários dentro de um CD então era muito grande fluxo de pessoas muito grande segurança muito grande custos altíssimos e aí o marketplace ficou interessante pra eles e eles entraram tá seguindo um pouquinho aqui como que funciona a Buybox hoje na B2W galera vocês querem dizer como que é a Buybox Gil ou Alex aí eu complemento a gente vai se complementando Buybox vamos lá o que é Buybox o que é Buybox quiser abrir a tela compartilhar a tela e mostrar abre o seu nome ali a Buybox é aquele produto quando você entra aí na Americanas aí no seu computador e digita lá sei lá celular Samsung Galaxy 7 vai aparecer logo na frente ali um vendedor vários vendedores na verdade na tela com o celular Samsung Galaxy 7 e o que acontece esse vendedor vai ter outros vendedores vendendo o mesmo produto quem ganha a Buybox é o cara que aparece na frente o cara que aparece na frente e aí tem alguns quesitos pra você ganhar a Buybox o que mais funciona desses quesitos eu vou falar pra vocês pela experiência e pelo que eu pelo que eu conversei com a menina do a gente tava conversando mais cedo o que mais pesa realmente é o preço é o preço não tem tipo 70% é preço aí tem ali 10% reputação 10% frete e 10% prazo de entrega então sempre que você vê o cara na primeira página na primeira página é porque esse cara tem um preço bem agressivo ou a soma dos 3 faz com que ele se destaque dos demais outro ponto que você ganha a Buybox é você está na média está na média digamos que um produto de 100 reais tem uns vendendo a 105 outros vendendo a 99 o frete tá semelhante tá tudo meio que meio que brigando pra ganhar a Buybox entre aqueles concorrentes o que que vai se você acionar o B2W Ads você ganha a Buybox se você estiver perto da concorrência tem uma pontuação pra você ganhar a Buybox tem o número de estrelas que você tem na sua reputação o frete o prazo de entrega como eu falei anteriormente e o preço se você estiver parecido com os outros acionou o B2W Ads você ganha a Buybox e isso eu fiz e isso eu comprovo que realmente eu não tava ganhando a Buybox acionei pra testar depois que eu conversei com a menina eu cheguei e testei e realmente acionando o B2W Ads além de as vendas aumentarem depois eu falar um pouquinho sobre o B2W Ads eu ganhei a Buybox e isso funciona beleza? então a Buybox é isso daí geralmente é quem tem o preço mais agressivo e lógico não só preço mas tem que ter um frete ali que tem que estar de acordo com os outros exemplo dificilmente eu vou ganhar uma Buybox lá no Nordeste eu aqui em São Paulo o vendedor é no Nordeste se o vendedor de lá tem um frete sei lá de R$20 e o meu é R$40 pra mandar pra lá dificilmente só se eu tiver com um preço muito abaixo do dele pra mim ganhar ou seja a Buybox é um pouco regional depois eu deixei eu falar um pouco mais mas ela é regionalizada exemplo eu concorro bastante com o pessoal aqui de São Paulo se Paraná de repente Minas onde o frete e o prazo de entrega não fazem muita diferença nessa balança agora se eu vou querer concorrer com o cara que vende Manaus não vai dar ele vai ganhar lá pro pessoal de Manaus que pesquisar eles ganham agora se o cara é de São Paulo e pesquisar eu vou ganhar o cara de Manaus vai perder pra mim porque o prazo de entrega e o frete vai levar em consideração bate fundo aí pessoal que mais complementar Alex fala um pouco de Buybox depois eu vou dar a minha opinião também sobre Buybox vamos divergir um pouco aqui mas vamos o Gil falou sobre o que é Buybox como ganhar realmente não é só preço mas é preço e eu vou te falar uma estratégia que eu uso muito agressiva pra você não disputar Buybox o Gil deu o exemplo do Samsung S7 S8 vamos falar do Samsung S9 na atualidade vai o Samsung S8 vai todo mundo vende isso aqui se você tiver na Buybox você vai estar e como você disputa Buybox é o código de barras o Samsung S8 preto tem o código de barras o único que diferencia do Samsung S8 azul se você anunciar lá sim você vai disputar Buybox sem dúvida só que como você diferencia Buybox como você não disputa Buybox isso que eu vou te passar aqui cara é violento você pega uma capinha faz um kit mas mesmo assim você disputa Buybox como você vai disputar você pega uma capinha com seu Samsung S8 e vai no GS1 Brasil e cria um novo código de barras porque é um novo produto pronto você não está disputando Buybox e está dentro das regras eu já perguntei para B2W eu falei ok isso pode ou seja você indexa um produto novo na B2W e você pode usar nomenclaturas Samsung S8 com capinha grátis top premium você acaba usando a estratégia que você pode usar que a gente usa para mercado livre diferenciar através de nome e tudo mais isso que eu estou passando para você é violento só que tem mais uma coisa você como está indexando primeiro um produto você pode indexar sua foto o seu título e a sua descrição diferentemente do que você tentar anunciar um produto que já tem você não vai conseguir usar sua foto o seu título e a sua descrição você vai catalogar em quem catalogou o primeiro entendeu o cara que lançou o primeiro o Samsung S8 foi com a descrição dele todo mundo que entrar vai entre na mesma Buybox e vai usar a descrição e foto dele então isso que eu estou te passando agora é uma forma de você não disputar Buybox então eu falo isso cara tá difícil Buybox não disputa Buybox tenta criar um valor percebido maior que o preço isso aí é poderoso beleza Lê o que você acha vamos lá vamos lá agora vou dar a minha opinião sobre Buybox vou compartilhar um pouco a tela com vocês para o pessoal que às vezes não entende conseguir enxergar todo mundo vai na minha tela vou usar o exemplo aqui que o Alex falou então o comprador vai lá ah eu já sei o que é Buybox tá bom escuta mais um pouquinho aí para todo mundo entender o que é Buybox e fica um pouquinho mais fácil da galera conseguir compreender tá então deixa aí a internet santa lá de cada dia beleza ela foi aqui ó você pode ver que diferente do Mercado Livre onde aparece um produto para cada vendedor tem as situações que o Mercado Livre tentou mudar isso e não pegou e eu acho que eles não vão mudar mesmo mas aqui você entra lá tem 27 ofertas tá vendo então eu tenho eu tenho vários vendedores vendendo o mesmo produto nesse caso aqui quem está ganhando a Buybox é o Submarino mas se eu entrar aqui e ver todas as lojas com esse produto a partir de 889 reais eu tenho diversos produtos diversos vendedores ofertando o mesmo produto tá certo e aí aqui vai começar a entrar alguns pontos interessantes que são considerados do lado de fora da Buybox tá então por exemplo se eu entrei se eu não estou logado isso aí a gente tem que entender um pouquinho porque que hoje por exemplo eu não uso comparador de Buybox para saber se eu estou ganhando a Buybox ou não tá se eu não estou logado se eu nunca calculei um frete quando entra a informação de cálculo de frete ele entra zerado ele não tem informação de frete para me passar e aí o Mercado o Submarino considera uma Buybox porque ele não tem informações ele vai considerar o preço realmente ele não tem informações aí ele vai juntar a nota que é uma informação que ele possui nota do vendedor e ele vai juntar outra informação que é preço do produto porque ele não sabe onde eu estou ele não sabe de onde eu sou lógico pelo IP ele consegue saber tal não fica preciso tá agora a partir do momento que ou eu estou logado aqui em cima ou eu já calculei um frete alguma vez e ainda está gravado esse cool que eu até mesmo estava procurando hoje e tal o site se configura para a Buybox que atendam o meu CEP você fala é verdade sim a Buybox é inteligente é bem mais inteligente para eles isso do que ele exibir um cara que só tem um preço barato como o Gil falou e às vezes até o Gil falou eu não tenho competitividade para um cara da Bahia porque às vezes eu não vou ter preço não vou ter prazo é para entregar calculei o frete uma única vez eu começo a aparecer no frete então ele diz aqui esse produto tem prime esse produto tem prime é grátis e aí eu começo a ter algumas coisas a ser levadas em consideração hoje a B2W considera a nota do parceiro sim como o Gil falou sim como o Alex também afirmou ok ele considera preço do produto sim ele considera valor de frete sim e ele considera também prazo de entrega a gente tem aqui a composição final que dá aqui o preço final do produto tá vendo então eu tenho aqui um preço final esse preço ele é muito considerado a somatória dos dois para evitar que a pessoa esteja muito barata aqui mas o frete dela é que não tem nem como se ela usar B2W entrega que é quem controla o frete a B2W a gente vai falar um pouquinho disso mas se ele usa frete própria ele poderia fazer essa jogada mas a B2W vai levar em consideração pra produtos que o cálculo já vem que compradores que já compraram alguma coisa que ele tem histórico pra poder calcular o CEP de destino ele vai levar isso em consideração eu já fiz alguns testes onde eu coloquei produtos da Multilaser pra testar e eu ia trabalhar com crossdoc eu tenho algumas coisas ainda de crossdoc da Multilaser tá e eu coloquei 10 dias de prazo CD então eu tinha um produto aonde eu tava por exemplo igual aqui assim tá vendo 12 a 16 dias eu tava lá com 16 a 18 dias úteis pra entregar e ir pra um CEP eu calculando com o CEP de São Paulo origem de Ribeirão Preto e eu tava 15 reais mais barato do que o meu concorrente só que o frete dele ficava assim 4 a 5 dias úteis mesmo o meu valor final ficando 15 reais mais barato do que esse cara esse cara ganhava a minha buy box porque ele entregava em quase 12 dias 12 a 14 dias mais rápido do que a minha entrega então isso também faz sentido a B2W tá pensando na experiência do usuário na experiência de compra tá então eles pensam muito nisso existem alguns pontos o Gil acabou de comentar da B2W Ads pra você ganhar a buy box e quando você faz B2W Ads tem um outro sentido porque também se você falar por que eu vou fazer B2W Ads eu vou pagar Ads de um produto aonde o cara vai entrar eu vou pagar uma publicidade dentro do Submarino e o cara vai entrar e pode ser que eu não esteja ganhando a buy box a B2W fez algo diferente que é quando eu entro eu não vou pegar o Submarino como exemplo mas quando eu entro em um perfil tá tô pegando um perfil aleatório aqui se o cara for dono da loja e estiver vendo que bom se entre esse prestigiado comprem o S8 porque tá barato na loja Storm Store então estamos fazendo um jabá se você vier dentro de uma loja tá vendo aqui em cima no link já muda então lojista Storm Store se você fizer uma busca dentro desse produto dentro desse lojista qualquer produto que eu entrar aqui ele vai ganhar a buy box independente do preço independente do frete o que não quer dizer que eu não possa clicar no link ali em cima mas a B2W identifica isso tá vendo é o Storm Store ele tá 300 reais 200 reais mais caro do que o outro cara só que ele tá ganhando a buy box por quê? porque eu vim pelo Storm Store ah Lê você tá falando balela vamos lá a gente pega e faz um exemplo aqui eu só tenho que copiar um link que é diferente tem que copiar esse ID aqui que é o ID do produto porque senão o link vai vir com o barramento se eu for lá eu abri uma guia anônima pra gente poder desconsiderar tudo que eu tava fazendo no outro navegador tá e aqui fala o Storm meu parceiro o grande bazar tá aí chegou meu doutor tava preso no trânsito né Brasília pelo que o Storm mostra é o caos de trânsito mas aqui ó é o mesmo produto só que agora eu não vim pelo lojista né eu fiz uma busca normal ali tá e se eu entrar dentro entrar dentro é brabo né entrar fora também não dá mas se eu entrar aqui nesse produto dá uma olhada aqui mudou a buy box não mudou então o que eu acabei de falar é verdade se você faz uma publicidade se você faz um B2W Ads quando o cara clicar obrigatoriamente você vai estar na buy box o que não quer dizer que o cara não possa clicar aqui em cima tá certo então no meu ver nos meus testes esses são pontos fatores chaves aí pra buy box tá a gente vai entrar um pouquinho em B2W Ads eu só vou mostrar até e vou deixar até o Gil falar bastante de B2W Ads porque ele já fez bastante mas eu quero mostrar pra vocês um pouquinho a galera perguntou onde que eu acesso o B2W Ads então você vai acessar b2wads.com você pode ligar aqui você vai se cadastrar você vai comprar um pacote eles às vezes vão tentar forçar você pode chorar um pouco e começar com um pacote menor e etc mas você pode colocar saldo usar saldo da sua comissão você consegue fazer a jogada que você quiser depois que você fez o login você tem um painel como esse bem eu já fiz vários testes tá vendo teste, teste, teste campanha genérica tá a gente vai falar um pouquinho de Ads mas aqui ele te dá gráfico ele te dá receita ele te dá clique impressões taxa de conversão ROI, custo ele te passa bastante informação sobre o Ads aqui você põe orçamento diário é bem parecido com o Google AdWords aqui no caso você só vai na verdade tratar os produtos tá bom mas eu queria dar esse panorama pra vocês de Buybox não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa menino se não só vamos falar da forma de envio e aí a gente já entra no B2WX manda bala vamos embora Alex, vendi por onde eu mando cara existe tipo um mercado envios da B2W como que rola a parada? cara hoje em dia você já é obrigado a usar o B2W entrega que é igualzinho o mercado de envios só pra homenagear mas é igualzinho o mercado de envios você vende imprime a etiqueta e posta antigamente você não era obrigado a usar quando eu entrei eu resisti muito igual eu resisti ao mercado livre pra usar eu gostava de usar o meu contrato até que eu vi a B2W com frete agressivo de R$ 9,90 foi meu aí eu ativei e o B2W entrega as vendas e também pode falar da Direct? deve deve que aí a gente já mata esse assunto e também meu além a Direct a Direct Log é uma transportadora do grupo B2W ela já atende a B2W e elas começaram a abrir aí pros sellers então eu recebi uma ligação a B2W ou a Direct Log você não quer testar? falei hum será que vai ser igual o mercado coleta? mas vamos testar eu ativei a Direct Log eles começaram a empresa começaram a coletar na minha empresa e meu minhas vendas deram up de novo falei meu tá aqui o ouro o que acontece você tá usando o serviço da B2W de uma empresa da B2W então eles vão te dar mais relevância normal isso ok e o frete tá tão competitivo quanto o correio na verdade agora tá mais barato ainda tá? porque é uma empresa deles conseguir uma negociação boa então assim você tem a solução de frete eu vou dizer que muita gente não tem a solução não gosta de vender numa Amazon numa Senova porque não tem a solução de frete sim a B2W tem a solução de frete e cara é eles geram até logística reversa pra você de graça como eu falei tá? manda uma etiqueta pro teu cliente pra postar resumindo é isso né Gil? isso mesmo é só tô acabando aqui de responder o império aqui é sem falar que exemplo o mercado livre agora pra produtos acima de 70 cm o mercado livre ele derrubou o mercado de envios né pela pela se você utilizar a B2W entrega com produtos maiores de 70 cm o frete é alto é alto a gente arrumou como solução a direct eu não usava direct também comecei a usar por quê? se você tiver um produto a mais de 70 cm direct é uma transportadora não utiliza o o correio então não tem aquele 80 reais adicional que nem tem no B2W entrega B2W entrega o que que é? é um contrato da B2W com os correios direct log é o contrato da B2W com a transportadora direct log ou seja você vai enviar o seu produto maior de 70 cm por um preço bem agressivo mas bem agressivo mesmo então se você tem produtos maiores 70 cm nem pensa entra direto aí faz cadastro entra pra direct log através da B2W que é até um processo mais fácil pra você entrar se você entrar diretamente pra sua noção se você for na direct log e solicitar eu trabalho com e-commerce e eu quero enviar meus produtos pela direct log eles vão te falar assim você tem 50 mil de envios mensal? não, não tem então não dá então entra lá pela B2W então pela B2W inclusive foi uma quando eu fui pra entrar direto na direct log me falaram não, entra pela B2W que aí você não vai ter esse limite você vai ter uma conta na direct log pra você começar a enviar seus produtos também por fora se assim quiser você vai ter conta na direct log esse foi o conselho que eles me deram então eu entrei faz pouco agora pra direct log e realmente os preços de produtos maiores de 70 cm mudou muito legal, legal, legal hoje o Império falou que é urgente ele precisa falar com você não esquece dele depois aí que é urgente o pessoal acho que tem gente que chegou depois esse B2W tá aceitando o MEI a gente vai repassar depois das dúvidas aqui no final mas aceita MEI sim com relação às fretes de R$9,90 acho que o Esturi colocou que não tem frete de R$9,90 cara, ainda tem sim lógico que depende da origem e do destino mas os fretes estão extremamente agressivos eu falei com a menina da B2W entrega mesmo até esqueci o nome dela tem anotado aqui e ela me falou que a ideia deles é absorver custo mesmo e fazer frete agressivo a meta da B2W entrega é que eles tenham 70% de toda a operação de marketplace rodando pela B2W entrega pela direct tá pela coleta da direct tá então eles têm hoje 90% de toda a operação da B2W aí sim da operação própria da B2W já é direct e a meta deles é chegar a 70% da operação do marketplace ser feita pela direct tá todo mundo querendo correr da mão do correio pelas dificuldades aí pela falta de controle de custos e aí a B2W meu tá na mão deles a empresa é deles tá ô Gil vamos falar até de de forma resumida de B2W Ads eu só vou fazer um parênteses rápido de comparador de preço tá e aí a gente fala de B2W Ads vamos tentar aí ser sucinto em no máximo 10 minutos porque a gente tem bastante dúvida pra responder da galera aqui tá pra gente poder pra gente poder seguir seguir com o negócio tá o comparador de preço gente no meu ponto de vista tá a menina da da CF conversou comigo e tem vários não só só CF e aí ela me ofereceu eu falo CF eles falam CIV pra mim é CF tem um ina que lá é CF e aí é igual time ah eu uso time não uso time mentira eu uso bling mas a menina da CF me ofereceu e eu falei pra ela eu falei assim mas o que você considera na Buybox ela falou assim preço eu falei então eu vou te contratar por quê? é legal pra você ver se o teu preço tá melhor que o teu concorrente e etc mas não quer dizer que você vai ganhar a Buybox tá analisando pela forma que tá aí e se você se você às vezes achar que ah não tá funcionando buscar por regiões diferentes não tá funcionando buscar dessa forma pessoal façam os testes vocês abram uma guia anônima aí pesquisem fecha ela de novo abre de novo muda o CEP entra no seu produto eu particularmente acho que é legal você pegar o que é curva A, B, C curva A por exemplo do Mercado Livre acabou de entrar na B2W pô deixa eu ver como é que tá o negócio entra lá no seu produto faz um cálculo com os CEPs pra regiões que você mais vende no Mercado Livre eu vendo muito pra São Paulo então faz um cálculo vê se você tá ganhando a Buybox tenta baixar o preço tenta encurtar o prazo de postagem faz a jogada que você quiser aí mas pesta a Buybox dessa forma eu acho mais eficiente do que a gente só olha o preço se você quiser ficar sempre baixando margem só olhando o preço ok é um caminho você usar mas eles tem que evoluir também e a gente falando de CIV, CEP é uma empresa da B2W então eles teriam a tecnologia disponível pra poder te entregar uma informação melhor tá eles obrigam a gente a fazer nota sim tá sim a gente já falou disso aí também entende tudo mas a gente vai repassar tá bom vamos lá galera Gil B2W Ads eu sei que você já testou eu sei que você testa e você faz aí o que você testou como que foram os seus testes o que você recomenda o que você achou legal primeira coisa B2W Ads é como se fosse um anúncio de Facebook então você faz um anúncio no Google exemplo você tem lá você coloca lá quanto você quer pagar por clique você determina quanto você quer pagar por clique só que esse pagar por clique depende muito você vai aparecer no B2W Ads se a tua categoria for concorrida depende quanto você tá pagando por clique é igual no Google se você colocar lá sei lá profissão e-commerce evento profissão e-commerce e aí você quiser pagar dois centavos cinco centavos por clique provavelmente alguém vai falar vai colocar um anúncio de e-commerce lá e o seu anúncio não vai aparecer é mais ou menos assim e como que a a B2W Ads funciona pra você colocar o clique você seleciona uma campanha você coloca lá campanha 01 teste 01 igual a gente não mostrou ali ela vai colocar seu produto sei lá mochila 01 e aí você vai colocar o nome da campanha você vai colocar é o o quanto você quer pagar por clique o que que é esse pagar por clique dessa mochila não é da categoria camping se a mochila for camping você vai o o o CPC o custo por clique é da categoria e você determina hoje ainda você tem que chutar isso daí ah não a média da categoria é 30 centavos você define é 50 centavos é 1 real você vai definir quanto você quer pagar e aí vai vai varar isso aí de acordo com é igual no Google pessoal quem já fez campanha no Google é idêntico a campanha no Google só que se você colocar um valor muito baixo não vai rodar você não vai aparecer se você colocar muito alto você vai acabar pagando mais caro por você colocar mais alto mas vai ter cliques no seu anúncio beleza então é mais ou menos assim tem uma novidade eu não sei se já lançou eu fiz ainda estava vendo hoje isso ainda eu não vi mas a menina me falou lá no fórum do e-commerce Brasil que ia ter uma relação uma relação de categorias exemplo a categoria de camping é 40 centavos a média por clique até para você colocar então eu vou colocar 41 para ver se eu ganho aqui para aparecer meu produto na publicidade mais ou menos assim funciona é difícil de fazer? não Gilmar é muito fácil de fazer a B2W Ads é criar uma campanha tipo de Facebook você criar também o que acontece? vamos entender um pouquinho mais mas aí Gilmar vale a pena fazer já que eu pago 16% vale a pena eu fazer B2W Ads pagar mais por clique? cara é igual o produto Ads do mercado livre depende aí eu vou te falar o que eu penso sobre o B2W Ads se você está fazendo o B2W Ads a tua conversão está boa se a tua conversão estiver boa e você tiver no final do dia você gastou 100 de B2W Ads ganhou 300 reais e você acha que isso é válido para você mantém está dando ROI positivo na tua campanha de B2W Ads não existe essa eu estou empatando dinheiro na B2W por que? você não vai simplesmente posicionar os seus anúncios todos na primeira página você vai ganhar buybox em todos os anúncios você parar de fazer B2W Ads se você ganhou buybox por conta da B2W Ads você vai perder a buybox não esteja então não fazer publicidade na B2W Ads você tem que estar ganhando tendo ROI positivo o que é ROI positivo? é você está gastando 100 e está sobrando 300 está sobrando lucro da tua campanha é diferente do mercado livre quando eu falo pô aciona um produto Ads coloca na balança se você estiver empatando dinheiro e estiver vendendo estiver posicionando maravilha você vai parar na frente você vai ter tráfego gratuito no teu anúncio e você vai acabar vendendo mais na B2W Ads não funciona assim na B2W Ads é fez B2W está dando lucro beleza mantém escala isso daí escala você coloca mais porque na B2W você coloca eu quero gastar 20 reais por dia 30 reais por dia mil reais por dia você coloca quanto você pagar por clique e quanto por dia ela vai botar uma média do clique para você e você faz um cálculo gastei 100 reais voltou 300 mantenha a campanha escala pô botei 100 reais empatei voltou 100 reais cara eu acho que você tem que rever essa campanha aí vai uma dica cara coloca faz B2W Ads em produtos de sei lá ticket médio de 500 reais para cima e daí se você gastar vamos fazer uma suposição aqui no caso hipotético você vende um produto de 800 reais e você ganha 100 de lucro ganha aí 12 13% de lucro você ganha 100 de lucro aí você está ganhando 50 reais de lucro porque você está ganhando você está gastando 50 a mais de B2W Ads para você vender se você achar que é válido para você ganhar esse 50 e manter seu giro tranquilo vale a pena ah um produto de 2 mil reais eu gasto 50 para vender eu ganho 300 reais 200 e poucos reais está valendo? está valendo ou seja do meu ponto de vista B2W Ads é para produtos que tem um ticket ad um ticket 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 mesmo que você gaste sei lá geralmente você vai gastar 30 reais por venda por que eu falo isso? porque de cada 100 cliques no teu anúncio depende do ticket médio do produto também você vende um produto essa é a média do e-commerce do smart place 100 visitas uma venda 100 visitas uma venda ou seja se você está pagando 30, 40 centavos você está pagando 30, 40 reais para fazer uma venda aí você tem que por isso que não adianta pô vendo um produto de 120 reais o meu lucro é 20 reais no produto e aí eu vou gastar 30 para fazer uma venda você vai se lascar eu tenho produtos aqui exemplo mochila camping que eu vendo que eu já fiz bastante B2W Ads só que eu gastava bem pouquinho eu estava gastando tipo 9 reais para fazer uma venda pagando 30 centavos por clique estava bom eu mantive mantive e assim fui fazendo fui fazendo gastei mais de 2 mil reais de B2W Ads só em mochilas camping depois eu dei uma apertada quando eu comecei quando eu coloquei malas e cadeiras na B2W que aí o meu ticket médio o meu lucro era um pouco maior fazia sentido eu gastar 30 reais por venda e eu fui deixando rodando então eu deixei rodar bastante dinheiro na B2W vendendo esse tipo de produto porque o ticket médio era maior já mochilas eu ficava controlando analisando peraí vou subir vou baixar vou melhorar aqui para ver se dá para manter se não dá para manter se eu estou ganhando a B2W fez eu ganhar ou não a Buybox então tem que dar ROI positivo é diferente do mercado livre onde você pode empatar dinheiro se você estiver posicionando é isso aí show show de bola show de bola galera nós vamos entrar nas dúvidas então agora quem mandou dúvida mandou quem não mandou eu vou dar vou dar 15 segundos para entrar dúvida porque a gente já tem bastante dúvida para tirar nós vamos falar sobre todas as dúvidas pessoal se controlem aí Pablo e Império se respeitem depois vocês resolvem o namoro de vocês vamos embora galera vamos lá então agora vamos vamos entrar nas dúvidas aqui pessoal só uma questão sobre o preço que eu falei para calcular por preço médio tem muita gente falando assim mas qual o ticket médio mas qual o ticket médio gente eu peguei o meu faturamento do mês então não importa o meu ticket médio eu peguei o faturamento do mês eu peguei quanto que eu paguei quanto que meus clientes pagaram de frete quanto que foi a minha comissão sobre esse frete e aí eu peguei esse custo sobre a comissão do frete e transformei num percentual sobre o meu faturamento ok a gente entraria num pouquinho de aula sobre custo mas foi isso que eu fiz então não me interessa o ticket médio é igual quando você calcula o teu custo fixo quanto que é o meu custo fixo da minha empresa ah mas qual o seu ticket médio se você já tem o faturamento existente cara pouco importa o seu ticket médio o que importa é o seu faturamento e aí o seu custo fixo vai representar o valor então o que eu fiz foi pegar aquele valor que eu pago sobre o frete da B2W e transformei num percentual sobre o meu faturamento beleza fechou então vamos embora vou começar do começo então vou passando as dúvidas gente o que for dúvida muito sucinta a gente vai ser rápido tá certo e aí e o que for dúvida mais complexa a gente vai entrar a gente vai entrar tá pessoal tem algumas coisas que a gente já falou no começo aí eu sei que teve gente que viu na correria do dia a dia chegou depois então se for coisa que a gente já falou a gente vai ser bem rápido e vamos dar um toque aí depois você consegue pelo menos botar um foninho aí e acompanhar tá bom galera eu vou jogando as dúvidas aqui Gil e Alex e a gente vai entrando junto tá e a gente vai vou tentando jogar uma pra cada um se for mais especialidade de um ou do outro vocês vão direcionando aí a gente vai complementando tá top mix beleza oi seus lindos amo vocês acho que era me diz um trem mineiro né mineiro eu vendo na B2W há dois meses mas vendo pouco e ele é e ele é platino ela acho que é na verdade ela é platino no mercado livre como que ela aumenta essas vendas aí tem alguma dica alguma análise que vocês achariam legal dela fazer é lógico que é difícil a gente dizer sem analisar a conta pontualmente mas quais fatores aí vai Alex deixa eu falar então um pouco a gente não conhece seu trabalho sua conta mas o se você pegar as dicas que a gente deu nesse hangout como eu falei a nomenclatura do produto ou criar um nome pra esse produto como por exemplo é a gente tem eu tenho um aluno de anel tá ele pra ele diferenciar os anéis que ele vende pra ele ser um pouco da concorrência ele criou um nome pro produto dele ele colocou nome de cidades então ele colocou anel Goiás anel Rio de Janeiro anel Noronha ele deu uma nomenclatura então você acaba aumentando o valor percebido do seu produto isso funciona muito então pega o que você já vende e cria um outro anúncio tá muda a nomenclatura do produto pensa como o cliente pesquisaria usa o sem rush do Google pra você pesquisar palavras similares como a gente descobriu que quem vende bermuda é um cliente que vende shorts no norte do país as pessoas pesquisam a mulher pesquisa como bermuda ela quer buscar um shorts ela pesquisa como bermuda então você sabendo disso você vai criar um anúncio dentro do teu shorts tá isso eu tô dando um exemplo de shorts mas você tem que ver o seu produto outra coisa descrição do mercado livre isso é o CEO do mercado livre você tem que começar esquece característica pensa primeiro no benefício do produto sempre pensando no benefício então pensando na roupa na bermuda você vai colocar assim é linda linda bermuda confortável é confortável fique mais bonita com as confortáveis bermuda sinta mais magra fique bonita para ir ao shopping eu tô pensando aqui num benefício mas você entende o seu produto então trabalhe benefício depois característico eu falo muito disso tá não copie e cole cria o seu benefício fica três horas lá criando um benefício isso funciona muito para mercado livre pega o teu Curvax já vende muito e duplica criando um novo anúncio e fala assim meu vou criar um anúncio do zero usa o novo template do mercado livre o novo template é o que? depois das suas fotos a terceira ou a quarta foto tem que ter um quadradinho com a sua foto sua logo marca em cima e embaixo colocar um benefício como por exemplo eu vou contar uma história aqui que eu ouvi do Conrado o cara sabe o cigarro camel? camel? sabe o cigarro camel? tem o camelo? ele contratou um cara de marketing pra 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 criar um benefício pra divulgar a marca e o cara fala assim meu me fala como é feito o cigarro ele fala assim a gente pega o tabaco a gente molha o tabaco mas tá conta uma mais ah mas a gente pega a gente torra o tabaco ele tá aí mas peraí todo mundo torra o tabaco não mas a gente vai usar isso aí então criou lá camel it's toasted todo mundo torra o tabaco mas eles pegaram um benefício e colocou ou seja um benefício que funciona muito você colocar na sua no novo template do mercado livre lá como por exemplo benefício da devolução garantida em sete dias é lei mas você colocou como benefício no seu anúncio isso meu pesquisa os concorrentes acredito que 99 não tá fazendo isso tá então é uma diquinha só uma dica pra tentar fazer você vender mais acho que já basta já tá bom aí pra poder mandar bala legal tá tem uma galera até que colocou ali se a pessoa é platina ela já deveria saber algumas coisas mas galera a B2W é diferente de mercado livre tá então a gente tem técnicas e coisas diferentes aí que acontecem na B2W que às vezes o cara vem com tudo perfeito já pô no Melio no Melio eu vendo 100, 200 mil e a pessoa acaba acaba não não conseguindo performar antes da gente continuar agora eu vou pedir aqui pra vocês 5 minutinhos da atenção a gente tem 308 pessoas acompanhando o nosso o nosso Hangout galera eu tenho muita dúvida aqui pra responder a gente vai responder todas as dúvidas que eu anotei até agora tá se entrar alguma outra depois a gente vai a gente vai ver como faz se a gente faz um vídeo o que a gente faz pra tentar responder essas dúvidas tá bom mas antes disso eu queria lembrar vocês que o Profissão E-Commerce nasceu com o propósito de ser um evento tá então a união Alex Alexandre e Gilmar foi de nós criarmos um evento pra fazer diferente trazendo pros vendedores uma experiência diferente do que os outros eventos não só falando de números aonde eu chego lá e falo a minha operação ou eu coloco um cara red do que for e o cara sobe lá e fala nós fizemos 180 milhões no ano passado e essa daqui e esse daqui foi a forma que nós usamos então a gente quer técnica a gente quer teórico e prático o Gil foi num evento que ele achou sensacional que é um evento de como fazer e aí ele falou vamos levar essa cultura pra dentro do nosso evento e foi isso que a gente pensou e nós criamos o Profissão E-Commerce Conference 2018 que vai ser o primeiro evento de uma série de eventos que nós vamos fazer eu sei que tem muita gente falando pô, vocês tinham que vir pra cá ou pra lá isso tá nos nossos planos tá mas provavelmente a gente vai ter um, dois, três eventos ainda sendo realizados em São Paulo tá nós estamos sentindo o gosto pegando o gosto por todo essa esse ambiente de eventos esse mundo de eventos sentindo as dificuldades sentindo as coisas bacanas também de organizar um evento pensando em tudo isso cara uma atmosfera diferente a gente também ampliou pra dois dias como muita gente já sabe e algumas não sabem por isso que eu vou falar aqui o Profissão E-Commerce nasceu pra ser um dia só 27 do 10 e a gente resolveu passar pra 26 do 10 e 27 do 10 por quê? a gente acrescentou um dia a mais então com isso a gente ganhou nós fomos de 11 palestras pra mais de 20 palestras que vão ser realizadas nos dois dias e além disso a gente ganhou um happy hour no primeiro dia que não existiria no segundo dia então das 8 horas da noite até as 10 da noite no primeiro dia de sexta pra sábado você vai poder andar fazer networking fazer negócio e encontrar com mais de 36 patrocinadores que vão estar no nosso evento então pensando em toda essa experiência pensando em uma palestra sensacional em palestras meu de conteúdo que realmente vão fazer você sair de lá com uma duas três coisas pra fazer quatro cinco dez vinte vai depender do teu nível ali e da tua vontade de execução tá você também vai ter contato com grandes marcas tá certo e eu como sou fominha e gosto de adiantar a gente já tem algumas marcas que a gente pode abrir cara a gente só pode falar de marcas depois que a gente tem tudo muito bem definido mas se vocês entrarem hoje no nosso site profissãoecommerce.com.br barra evento lá no rodapé vocês já vão ver que hoje a gente já tem confirmado a trei a iapay o bling o melhor envio o pessoal tá junto com a gente já nesse evento e nós temos a simple set do marcião do marciogênio do deloja virtual tá certo e eu quero aproveitar pra convidar vocês tá quem ainda não fez parte quem ainda não comprou aproveitar na outra no outro hangout eu falei que o o lote diamond tava acabando e ele realmente tá acabando tá nós pensamos em três sequências de ingresso aonde você tem um ingresso gold que foi uma possibilidade que nós abrimos pra que a maior maior quantidade de pessoas pudessem ir ao nosso evento em um custo acessível e ao mesmo tempo num custo necessário porque cada pessoa que tá dentro do evento ela tem um custo pra estar dentro do evento tá e nós conseguimos chegar num valor muito legal então esse é o ingresso gold muda a localização dele na plenária mas ele tem acesso a todos os stands ele tem acesso a todos os brindes ele tem acesso às palestras tá certo nós criamos a sequência platinho que é a sequência do meio fica entre o gold e entre o diamond ali dentro do stand então ela fica no miolinho ali e nós criamos o diamond o diamond é o nível vamos falar assim o nível prime de ingresso aonde a pessoa que fizer a opção pelo ingresso diamond ela vai poder ficar mais próximo da gente no palco ela vai participar de um pré-evento que vai ser organizado na quinta-feira então vai ser um restaurante onde nós vamos combinar todo mundo de se encontrar tá certo pra todo mundo poder jantar interagir ah eu quero levar papagaio cachorro se você comprou o ingresso diamond a gente quer que você leve a sua família assim você vai poder levar as pessoas que você quiser a gente vai já antes disso confirmar com as pessoas quantas pessoas são pra poder fazer a reserva vamos negociar com o pessoal lá do restaurante um preço legal pra que caiba dentro do bolso de todo mundo e todo mundo possa participar com a gente desse pré-evento esse pré-evento então vai estar os diamonds e nesse pré-evento também vão estar os patrocinadores então vai ser um momento onde fora da muvuca de mais de 1.100 pessoas que vão estar no nosso evento o pessoal que optou pelo diamond vai conseguir ter um tete a tete com o pessoal dos patrocinadores tá certo e hoje você pode estar perguntando Ale o quanto tá saindo o ingresso tá a gente ainda tá mantendo da última live do último hangout que nós fizemos os 15% de desconto sobre o preço original do ingresso nós fizemos uma pré-venda no começo então o ingresso foi vendido na pré-venda e hoje ele já tá no valor de primeiro lote tá mas mesmo assim a gente manteve os 15% de desconto e pra você participar como gold tá você paga 337 reais são 12 parcelas de 37 reais tá certo 37 reais só pra você pagar e você tá com a gente no evento o platino você paga 422 reais ou 12 parcelas de 47 reais e pra você tá no diamond ter esses benefícios todos ter acesso a gravação do evento tá isso aí as palestras que você assistir elas vão ser gravadas e somente na condição diamond elas vão ser compartilhadas né você vai ter a gravação desse evento disponível pra ti tá você vai pagar 507 reais hoje são 12 parcelas de 56 reais tá bom eu sei que tem uma galera aí que já comprou até a galera que estiver acompanhando a live se vocês quiserem colocar pô tô dentro já tô pra galera ver que realmente tem um pessoal engajado que tão junto junto com a gente tá esse evento ele também veio com um intuito no nosso caso a gente tem um grande fator motivador que é o contato quem foi no Mello Experience sabe disso aonde a gente parava a gente formava aquele bolo de gente e pra nós era um prazer eu brinquei várias vezes com várias pessoas que falaram pô primeiro porque assim nós não somos donos da razão nós não somos celebridade estamos longe disso a gente é vendedor como todos os vendedores que tão aí do outro lado e a gente tem prazer em compartilhar as informações que a gente compartilha a gente dô o nosso tempo pra tá compartilhando informação com todo mundo e no Mercado Livre Experience eu brincava com todo mundo eu falava gente ah vamos tirar uma foto pô não sei o que lá eu falava eu tiro só que a gente tem que dar um abraço e eu brinquei isso com várias pessoas com várias pessoas mesmo aonde pagamento da selfie era um abraço porque realmente pra nós essa energia pô encontrei o Carlos Médica ele tá aí tá o Carlos Oliveira que é o DJ Carlos Médica que tá sempre com a gente na live porra ele me deu um abraço que eu acho que eu não ganhava um abraço há muito tempo encontrei a Regiane do Recife e ela já falou eu e meu marido já compramos e nós vamos vir do Recife pra ir no evento de vocês tá e galera vocês podem estar pensando tem muita gente pedindo a questão do online a gente tá pensando ainda provavelmente a gente não vai conseguir abrir online esse ano tem vários fatores aí e um deles também é o fator que a gente valoriza muito a galera que tá vindo a Regiane tá vindo do Recife e a segunda cidade que mais comprou os nossos ingressos é Belo Horizonte ela ganha até de cidades no entorno aqui tá então São Paulo lógico é onde é o evento é São Paulo mesmo tá cidades da grande São Paulo estão perdendo pra BH e a gente tem gente do Brasil inteiro já confirmado então vem fazer parte com a gente vem fazer parte desse primeiro evento o ano que vem ainda vai ser maior e melhor ainda a gente tá preparando condições muito legais principalmente pra quem tiver garantido nesse primeiro evento é o primeiro evento quem vem com a gente com certeza meu vai ser lembrado por muito 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 tempo olha lá o Alê da Global Tani tá sempre com a gente na live colocou tô dentro tamo junto a Wilson galera aí é Live Shop pô a galera tá junto com a gente ali o Jackson colocou meu sonho é tirar uma foto com o Gilmar cara então vamos vamos participar do evento com a gente ali e vamos vamos tá junto com a gente Alex Gil vocês tem alguma coisa aí pra falar pra galera pra gente voltar pras perguntas eu falo pra esse cara que a gente tem que sonhar mais alto cara foto com o Gilmar é fácil cara vamos sonhar mais alto vamos pensar em criar um império foto com o Gilmar você vai conseguir ir pro evento ficar tranquilo você tem que sair do evento pensando meu beleza agora como eu jogo esse jogo aqui esse é o pensamento tá e meu eu falo assim a gente paga o valor que for no treinamento eu acabei de pagar um treinamento de 10 mil reais eu pago isso com gosto porque meu é o que você vê não dá pra desver você amplia o seu campo de visão e fala legal como que eu chego a esse nível e aí você vai dar um passo atrás de passo e aí cara dentro do evento lá você vai aprender coisas técnicas avançadas e o mais interessante é um evento não existe evento assim no Brasil não existe é um evento feito pra você né Gilzão isso mesmo é um evento feito de vendedor para vendedor pessoal eu fui no evento em Santa Catarina uma vez e lá a ideia do evento era how to do como fazer exatamente ah vou dar uma palestra de planejamento vou te mostrar como planejar seguindo o slide o passo a passo de um planejamento e não ah pra planejar você tem que não sei o que não a ideia é todos os palestrantes mostrarem o como fazer pra você sair de lá não apenas com ah um planejamento na cabeça mas sim uma ideia de como fazer você vai anotar não é isso é isso isso é isso isso é isso os passos pra você criar um anúncio os passos são esse 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 faz dessa 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 forma que vai dar certo então o evento ele é how to do como fazer pessoal então se é se você está achando que você deve ir se não é pra mim cara é pra todo mundo é pra quem está começando é pra quem está médio é pra quem está avançado vai ter palestra pra iniciante e assim vai ter palestra pra quem está avançado e a ideia é que as palestras comecem de iniciante e vão ao avançado então esses eventos a gente aprende com certeza aprende aprende muito porque você está vendo a ideia de muitos empreendedores os empreendedores vão lá os palestrantes serão palestrantes que trabalham que fazem as coisas na prática pra passar pra você então o evento vai ser um evento que eu tenho certeza que as pessoas que forem vão sair de lá simplesmente com muito conteúdo com muito planejamento com muita com muita coisa pra fazer no outro dia beleza pessoal então vai ter um link tem um link aqui abaixo se você clicar aqui e ver o link se você está na página do Hangout dá um F5 aí caso não apareceu aí os botões já estão lá já estão lá na página do Hangout aí embaixo do vídeo aqui também tem um link pra você dar uma olhada dá uma olhadinha lá na página do evento e ó o Victor Sadala falou que está dentro do Diamond aproveita que a gente está no desconto de 15% a gente vai acabar subindo no primeiro lote está no primeiro lote ainda beleza pessoal então a gente espera vocês lá no evento e vem com a gente que você não vai se arrepender posso te garantir isso de coração e vamos junto vamos embora vamos embora Fabi galera tudo junto aí Charles Brito Lucas Borba todo mundo junto Josinei vamos lá ele colocou só para animar o Alex 1x0 Parmeira Parmeira está ganhando ele colocou lá mentira gente o Alex nem assiste o jogo do Palmeiras ele está comemorando mas ele nem assiste vamos embora os caras estão ricos mano Gil você gosta de falar de planejamento essa para você tá lembrando vamos tentar ser conciso que é 10 para as 10 para a gente tentar responder todo mundo até umas 10 e meia mais ou menos Márcio Lima boa noite galera comecei a vender no Mercado Livre apenas 30 dias com o CPF qual o melhor momento para eu começar a vender na B2W preciso de mais experiência ou agora já é uma hora você acha que ele já vende ele tem os produtos lá é a hora dele não é a hora dele o que você acha aí Gil cara você está começando começou com o CPF você tem que validar primeiro o teu nicho de mercado meu ponto de vista valida teu nicho de mercado no Mercado Livre tenta posicionar seus anúncios tenta entender se utiliza uma ferramenta de análise de concorrente ou analisa teus concorrentes na caneta hoje ele fez tantas vendas amanhã ele fez tantas vendas vê se o teu nicho tem demanda analisa esse tipo de coisa demanda do teu nicho teus concorrentes estão vendendo beleza então teu nicho é vendedor você está conseguindo vender seus produtos qual é o nível dos seus concorrentes a maioria é cobra criada ou não são todos pequenos também então você tem que analisar primeiro viabilizar se o teu nicho de mercado é um bom nicho de mercado e aí sim eu acho que trabalhar primeiro começar pelo Mercado Livre você já está vendendo no Mercado Livre joga teus produtos lá na Elo 7 também na LX se puder na Amazon também e continua como pessoa física mais um tempo vai testando esse mercado Amazon e Mercado Livre beleza Gilmar agora sim trabalhei um tempo agora já está rodando meu negócio estou vendo que estou vendendo aqui no Mercado Livre e eu quero expandir aí você vai verificar na B2W verifica a viabilidade a princípio então se o teu produto está vendendo no Mercado Livre ele pode vender menos na B2W mas ele vende na B2W também aí sim você vai dar um segundo passo que é abrir um MEI e entrar na B2W hoje Gilmar estou vendendo um volume grande aqui no Mercado Livre no mês já não dá mais hoje já está estourando tudo aqui já abriu um ME e aí você dá o segundo passo que é ME barra B2W barra Cenova barra Walmart usa o teu link de Mercado Livre tua reputaçãozinha legal lá no Mercado Livre para você tentar entrar nesses outros smart places que nem o Walmart e via varejo eles vão analisar um pouco do teu perfil antes de te liberar para entrar nesses canais beleza então essa é a minha dica vai com calma viabiliza teu negócio no Mercado Livre e aí depois você dá o segundo passo para a B2W meu conselho se você quiser já entrar aí é com você eu acho que primeiro você tem que viabilizar o negócio show show de bola galera olha eu vi que surgiu dúvida de loja virtual fiquem ligados aí que a gente vai ter um hangout com o Márcio Eugênio cara que é uma das nossas grandes estrelas aí do evento do The Loja Virtual e ele é especialista em loja virtual então se vocês tiverem dúvida de loja virtual vão gravando tudo aí que nós vamos bombardear o Márcio fazer ele sair com aquela carequinha dele fervendo daqui é o nosso ursinho que a gente diz o Márcio é muito gente boa e parceiraço nosso aí Márcio da The Loja Virtual que vai brilhantar com certeza o nosso evento tá Rodrigo Estival poderia fazer alguns vídeos para as pessoas que produzem os produtos vejo que os vídeos estão focados em compra e venda que seria bacana legal beleza Rodrigão vamos vamos tá no roadmap é chatíssimo tá no mapa aqui a gente vai começar a soltar conteúdo disso mês sem inscrição estadual consegue entrar Leonardo tem um pessoal que falou que conseguiu entrar até pouco tempo não dava tá a gente respondeu lá no começo tem um pessoal que conseguiu entrar sem inscrição estadual você vai ter que conseguir tirar um certificado digital se sem inscrição estadual você conseguir tirar o certificado digital beleza a B2W vai te aceitar tá certo boa noite pessoal na B2W pode vender artesanato eu vou matar essa e a próxima eu jogo com o Alex sim pode vender artesanato tá você pode vender tranquilamente os produtos de artesanato é o melhor canal pra se vender artesanato não acredito que seja o melhor local mas se você não vai ter custo nenhum você já usa uma integração já tem um sistema pra isso coloca pra vender lá também você pode acabar se surpreendendo você tem prazo CD então você tem prazo de produção você coloca lá o prazo de CD e manda bala tá agora vamos lá meio do Rio de Janeiro tá aceitando o pessoal foi aceito certificado digital essa é a minha dúvida Gil como que funciona o certificado digital Luciano Trindade perguntou certificado digital o que é o certificado digital certificado digital é uma chave que é da Receita Federal falando em termos grossos que eu nem sei o que é realmente certificado digital mas é uma chave é um código que você ganha você instala no seu computador e a Receita tem um certo controle aí das notas que você emite via certificado digital exemplo ah, pra mim me tirou o fiscal pelo Blink eu vou precisar do meu certificado digital pra mim sei lá assinar uma assinatura eletrônica que tem validade precisa do certificado digital o certificado digital você vai abrir sua empresa e ele é anual você tem que fazer ele de 12 em 12 meses tem algumas modalidades que é 3 anos se eu não me engano mas o que eu faço aqui é o modelo agora não lembro do modelo A1 A1 se está na dúvida faz o A1 ele vale por um ano ele custa em torno aí de 170 reais 140 reais depende do local o seu contador vai te indicar o local pra você ir vai acontecer o seguinte se você está abrindo uma ME você vai estar abrindo a empresa vai chegar um momento que o teu contador vai falar já tem inscrição estadual já tem CNPJ agora você já pode abrir sua conta bancária no CNPJ e também você vai nesse endereço aqui pra você fazer o seu certificado digital você vai lá e fala olha teu próprio contador vai marcar pra você pelo menos pra mim foi assim não sei pede o seu contador marcar pra você aí você chega lá ó vou fazer meu certificado digital você dá seus documentos lá leva os documentos ele vai marcar lá acho que tem até a digital que você tem que tirar e assinar lá e pronto acabou você vai ter o teu certificado digital e aí você vai vai receber esse código via e-mail você vai instalar no seu computador o certificado digital e a partir daí você pode instalar nos sistemas de RP pra você emitir a nota fiscal então ele serve aí pra algumas outras coisas mas principalmente pra você emitir a nota fiscal eu uso o A3 tá eu gosto de pagar o menos possível mas o A1 é bom acho que é o melhor você só me dá nuvem mas é só a minha experiência tipo eu uso o A3 o A3 é lixo não escutem o Alex Moro o A3 é o de cartão é horrível gente não escutem o Alex Moro usem o A1 não tem problema apaga o Alex apaga o Alex Gil esquece esquece exclui o Alex na sala tô brincando não tem problema nenhum o A3 cara cara particularmente todo mundo indica o A1 porque você consegue subir ele pra nuvem então é muito mais fácil você compartilhar ele qualquer pessoa de qualquer computador de qualquer lugar do Brasil consegue acessar e gerar uma nota fiscal então por isso que a gente indica o A1 tem quer ver um exemplo quer ver um exemplo prático eu tava chegou um container aqui no Porto Santos e eu sempre portava por Paranaguá então a gente utilizava lá em Foz do Iguaçu a gente conseguia pegar e tirar nota fiscal de entrada dos produtos tranquilamente só que aí aqui já mudou o certificado digital e eu tava me enrolando pra tirar nota fiscal não tava conseguindo tirar nota fiscal de entrada da mercadoria do container o que aconteceu eu mandei pro despachante o meu certificado A1 pra ele mandei pra ele o link e ele pegou instalou no computador dele lá logou com com o RP que ele tem lá e ele tirou nota fiscal pra mim tranquilamente se eu tivesse o A3 eu já não conseguia fazer isso teria que mandar viajar pra lá né teria que ir pra lá show galera com relação ao A1 aí preços depende muito de cidade pra cidade aí de estado eu sei que tem várias condições pesquisem aí no Google certificado digital A1 e dá uma olhada em preços aí em lugares diferentes tá o próprio Bling faz ele tem uma parceria lá com a CertSign eles fazem eles fazem o agendamento você vai até a CertSign a primeira vez que você vai tirar esse certificado você tem que ir até o local que é a forma deles evitarem a fraude então você leva documentos originais tal pra você poder ir no local pra fazer essa emissão no caso do Bling a renovação você não precisa voltar no local lá que eles tem um scan com a CertSign se não mudou nada no contrato social você consegue fazer a renovação dele mas tá aí beleza vamos lá Alex essa é legal você já falou um pouquinho aí de criar kit tal e GS1 tal mas o Rodrigo tinha perguntado ele tá com muita dificuldade pois ele faz os produtos dele digamos então que essa pessoa faz ou se o fornecedor dele não tem código de barra como que ele pode fazer pra ele ter código de barra pra usar nos marketplaces aí não só falando de B2W mas falando de todos antes disso eu quero só fazer um parênteses pessoal por que que é muito importante código de barra no caso da B2W que tem buybox ele ainda acopla todos os produtos pra criar uma competitividade e não poluir o site dele ok mas além disso pro Google Shopping só vão produtos que tem código de barra então isso é uma grande importância por isso que o Mercado Livre começou a pedir código de barra porque pra fazer o Google Shopping precisa disso agora o mestre do Zé Anza o que que o cara faz ele não tem eu o fornecedor dele não tem ou ele o que fabrica como é que ele pode fazer então cara na verdade o código de barras você tem que contratar um órgão homologado no Brasil então você foge quem tá vendendo o código de barras no Mercado Livre não é legal tá porque é igual o registro BR ele é o órgão homologado que cria o domínio .br tá então o órgão homologado aqui no Brasil é o GS1 custa em torno depende do plano em média de R$350 por ano e meu você pode criar botar teu produto numa nova embalagem e criar um código de barras e no caso você que não tem você cria um código de barras o Ale já falou meu você tem assim a tendência você pode subir sem código de barras pode mas não é legal no Mercado Livre você perde Google Shopping você numa no Marketplace você perde N benefícios então meu é barato pelo benefício que dá então cara vai por aí GS1 Brasil contrata lá o código de barras melhor coisa que você vai fazer show de bola show de bola galera tô olhando os comentários na outra página também Marcelo Bezalel colocou tô em sampa com vocês ele é de BH e é o rei de BH lá Bezalel para gente boa demais Marcelo Oliveira colocou que tá junto com a gente aí tá de Diamond e tá junto com a gente cara vai ser um prazer aí ter você com a gente sempre 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 a Aurora colocou que ela tem frete pelo Diret Oi filho vai te fazer não dar agora a Aurora colocou que ela tem frete de 7 reais em alguns produtos pela Diret galera então meu usem Diret ao extremo e aí vocês falam que quem indicou foi o professor e-commerce que é pra ir dando uma moral pra gente lá fala ó eu tô contratando a Diret que a professor e-commerce indicou tá vamos lá agora banco, banco, banco banco para abertura de conta quais que vocês indicam quais que vocês trabalham o Alex eu sei que gosta muito de banco digital o que você tem sentido aí Alex o pessoal consegue cadastrar banco digital como que tá rolando ó o banco Inter você consegue até meio abrir conta lá eles não estavam aceitando mas agora tá então meu o melhor de tudo é que o banco do futuro o banco do futuro é o que? meu Itaú, Branes esses caras vão quebrar uma hora porque eles vão eles estão comprando taxa o banco do futuro não cobra taxa então eu gosto de um banco que não me chama de trouxa ou seja o banco Inter não cobra taxa pra PF e PJ show tá eu gosto também de usar o Nubank além de ser um cartão de crédito ele tem a Nuconta você consegue fazer TED ah meu banco Inter você faz TED pra qualquer lugar do Brasil pra qualquer banco na verdade sem tarifa tá isso é banco do futuro e eu odeio pagar a taxa por isso que eu tô no banco Inter eu tenho conta no Itaú? tenho porque eu tenho já um crédito e tudo mais mas eu tô louco pra sair do Itaú e focar tudo no banco Inter então assim você que tá começando agora meu banco Inter você já tem Nael Alê conta no banco Inter eu ia mostrar que esse aqui é o cartão pessoal lá laranjinha e esse aqui é o cartão da PJ ele é cinzinha aí pra galera pra galera poder usar tá galera e quanto que você paga de taxa cara fala aí cara nada né nada neca de pitibiribas como dizem por aí neca de pitibiribas você tá deixando dinheiro no banco o banco já tá ganhando com isso cara pede com a taxinha meu esquece aí é banco do passado cara já foi já ô Alex o pessoal esse aqui eu acho que cabe até mais pra ti o pessoal tá perguntando se é obrigatório lá na B2W se ele cadastrar o produto não é obrigatório tá mas é fica mais não é obrigatório eles não pedem mas fica mais interessante se você tem você cataloga seu produto primeiro e você vira tendência daquele produto como eu já falei agora mais cedo legal legal conta digital é válida acabamos de responder é sim tá como como ô Gil você tá usando qual a integração só pra eu ver se essa pergunta cai aí ou pra gente ver se a gente joga porque tem o pessoal com dúvida Top Mix beleza perguntou aí como que ela consegue fazer pra integrar B2W Magazine Luiza Mercado Livre tudo junto aí como que ela pode pode fazer essa integração ali cara daí você usa ou uma plataforma de um hub né hub a gente tem vários no mercado aí tem sei lá 00k que o Alexandre usa sei lá tem uma série a gente entra numa porrada 00k e-commerce 3 3 3 3 é a plataforma ou uma plataforma de loja virtual segmento junto com hub exemplo a Xtech tem é uma plataforma de loja virtual mas ela tem um hub também que tem conexão com elas que tem API com elas a Xtech é loja integrada simples 7 do Marcelo ela tá integrando agora como integra também ou seja tem uma integra que faz o papel de hub sim Sérgio é um parceiraço é a gente tá eu utilizo aqui na minha empresa a Trey agora de um tempo pra cá tem uns 6 meses pra cá que eu tô utilizando a Trey tô gostando da Trey mas assim pessoal agora sendo sincero aqui com relação a você utilizar uma integração integração te facilita quando você tem muitos produtos quando você tem poucos produtos você tá começando cara a gente demorou muito tempo assim pra entrar fazer conexão que a gente faz hoje com o Trey e tudo porque de uma certa forma a gente tinha que ir na B2W pra imprimir as etiquetas pra responder imprimir as etiquetas a gente imprime pela Trey né mas e responder perguntas desculpa eu tô variando responder o saque lá as reclamações esses problemas ver o dinheiro a gente vê tudo lá pela própria B2W quando você utiliza um integrador você geralmente vamos falar de dois aqui ó a B2W e a Magazine Luiza você tem que ter uma conta na B2W direto uma conta no Skyhub uma conta na Trey aí você integra os três e controla pela Trey o que você controla pela Trey os pedidos você controla mais essas coisas pela Trey o que você enviou o que você não enviou de vários canais a Magalu aí você tem a conta na Magalu tem uma conta na no 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 não 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 integra comércio e aí integra comércio com a Trey também conecta os três a Amazon conecta na Trey Mercado Livre conecta na Trey e aí você faz uma alteração da loja e você consegue alterar para todos isso daí quando você tem muitos produtos e quando você muda muito de nicho isso aí é legal porque aí você começa você muda no lugar e muda em todos os outros locais agora se você não muda muito cara você vai ter que entrar vai ter que entrar em todos na verdade vai ter que entrar em todos exemplo vai ter uns que não aceito exemplo a Magazine Luiza só me falou olha você pode vender aqui dentro mas você tem que usar um integrador e a gente recomenda a Trey foi nessa ideia que eu entrei para a Trey beleza então legal eu uso a Trey é quando a gente fala de integração galera como a gente costuma dizer não existe a integração perfeita hoje existe a integração que melhor vai se adequar para o seu negócio eu particularmente testo bastante integração estou sempre testando a gente tem também Bling aí como grande parceiro nosso que faz a ligação tranquilamente com os Marketplace é mais a questão de você ver onde você se adequa o Bling é um ERP com muita integração eu costumo brincar até achei hoje o folderzinho do Bling aqui que eu gosto de mostrar e perdi ele de novo que saco ah não achei está aqui aqui esse aqui o Bling integra com tudo isso aqui marketplace plataformas não sei o que lá logística então a Trey integra com bastante coisa eu estou testando bastante o Ideres tem 00k tem e-commerce como a gente falou tem muita plataforma muito hub de integração para você poder fazer essa integração e poder se linkar é questão de teste questão de achar qual que se adequa melhor ao teu modelo de negócio com comissão sem comissão o Serginho do Me Integra tem um negócio muito bacana também então galera é questão de teste para vocês poderem ver o que se adequa melhor tá bom então acho legal mas dá a integração feita entre eles é via hub e via software e via via ERP você vai ter que ter alguma coisa ali no caminho tá bom com relação com relação com relação a alguns marketplaces Walmart sem integração você não sobe BuscaPé sem integração você não sobe Carrefour você sobe sem integração sobe mas é muito mais rápido com integração a própria B2W com integração ali meu você faz uma carga você configurou uma vez você faz uma carga monstra aí muito rápido e como o Gil falou a gestão fica bem mais facilitada tá o Brian Eliel sou meio hoje terei que migrar porém tentei migrar minha empresa para uma EPP e isso só pode ser feito em janeiro com isso terei que abrir outro CNPJ já como EPP tá dá uma pesquisa não sei a regra para o EPP tá Brian a gente fez até um hangout com o Lucas Akira mas até onde eu sei migrar a empresa você pode migrar em qualquer momento mas não sei teria que dar uma olhada e talvez com o contador seu contador já disse isso ou é uma regra do Rio sei lá a gente não é acaba não sendo especialista nessa parte certificado digital pessoal já falou também um pouquinho produtos específicos para vender na B2W toma sempre em todos os marketplaces eletrônico é muito forte brinquedo eu performo muito bem cosmético eu já sofro um pouco mais por causa da buy box tem uns malucos que fazem muita besteira então eu acredito que dentro de eletrônico você vai ficar muito bem na B2W lógico eletrônico é briga é pau mas é a categoria que mais vende Thiago Alves ele é novo aqui no canal então seja muito bem-vindo esteja sempre junto com a gente Gil, Alex e Alexandre cara sinta-se abraçado por todo mundo comecei com vocês ajudando bom demais estou só no ML mas vou virar meio correndo atrás é isso aí não podemos parar o Alex indicou o banco Inter sem taxas é isso aí agora quero trocar e não consigo na B2W galera isso aí é uma outra coisa é muito chato de você trocar conta bancária cadastrada na B2W é muito 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 chato então é um dos dados que com mais atenção você tem que preencher para você não ter problema depois lógico se você preencheu errado eles ainda estão conseguindo e entrando em contato contigo e aí você tem que ficar esperto para ver se você recebeu a comissão toda que você tinha senão eles vão fazer só a do mês e aí você cobra qual o site para se cadastrar na B2W a gente colocou aí já então você vai poder entrar lá hoje deixa eu pegar ele aqui de novo você vai entrar lá no B2W marketplace.com.br acessa aí e manda bala ele tem distúrbio ele tem acontece acontece eu estou dando uma acelerada nas perguntas eu estou dando uma acelerada nas perguntas simples aqui para a gente poder falar eu vou responder essas duas que eu tenho certeza que os caras vão discordar de mim mas eu vou deixar para depois eu vou pular elas e eu vou responder e aí depois vocês me contem se vocês não iam discordar de mim nas respostas ou não finalmente consegui participar de uma live monstros obrigado estamos juntos sempre Alex tem quantidade mínima para entrar na B2W de produto o cara tem de faturamento ou produto cara que eu saiba não nenhuma legal ô Gil você fez algum algum tipo de processo para pedir direct log abrir o chamado alguma coisa para a B2W coleta cara quem fez foi meu funcionário vou ficar devendo essa ele que conectou para mim mas ele acho que ele entrou com um chat uma coisa assim isso ele fez um chamado isso que ia passar para a galera tem muita gente perguntando como é que eu peço galera lá no canto direito você tem lá a parte para abrir chamados meus chamados escreve lá B2W entrega ele vai te dar um monte de opção de dúvida aí você coloca lá tipo clique aqui para abrir um chamado aí você coloca B2W entrega coleta by direct e aí você coloca que você quer a coleta da direct cara já coloca a tua cidade coloca a quantidade que você vende coloca o quanto você quer chegar lembrando vamos se sobressair da multidão eles recebem sei lá 5 mil pedidos de coleta por dia se ele bater o olho e falar opa tem um cara potencial que eu vou passar ele na frente da fila ele vai passar vocês na frente da fila tá bom vamos lá o Gilson perguntou se ele consegue integrar o Alex duas contas da B2W no Bling para ele usar anúncios que ele já tem na conta dele na esposa eu acho que não boa pergunta cara eu acho que não eu acho que não porque você tem que pegar um código API lá dentro no caso da Skyhub fazer a conexão e eu acho que você vai ter que ter dois usuários bling aí o que você pode fazer para aproveitar o que você já tem cadastrado no teu bling cara exporta uma planilha e importa no teu bling novo tranquilo exporta a planilha de produto e importa a planilha de produto você consegue conectar um bling no outro também então tranquilo pô legal legal dá para conectar um bling no outro dá estou aprendendo depois você grava uma videoaula para mim por favor Alex conectando dá para fazer um esquema louco com isso mas depois eu te falo é então eu já estou pensando porque eu estou precisando de um esquema assim tá bom obrigado depois eu vou te pagar uma consultoria de bling para a gente olha pessoal aproveitando falando do bling eu fiz uma live com o Matheus da MT Soluções o cara é monstro de bling conheçam ele tem conteúdo muito interessante tá é ou no outro link que o Alex enviou há pouco não está acessando a aula acho que deu certo o pessoal acabou vindo para cá Alex vocês já vendem lá na B2W gostaria de saber se o nicho de roupa agora pode ser o Gil que aquela hora pulou o Gil chegou a dar uma pesquisada em nicho de roupa na B2W se vende bem porque ele é platino hoje no Mel ele quer saber se vende legal B2W nicho de roupa cara eu não vou saber não vou saber é americanas mas eu posso te dizer cara vamos falar aqui o modo que eu vejo para mim ver se algum nicho vale a pena ou não na B2W eu venho na americanas vou colocar aqui camiseta aí você clica aqui entra na americanas e aí você começa a ver o seguinte começa a ver as estrelas ver se quantas estrelas teve aquele produto aquele produto entenderam o que eu quis falar pelo número de qualificações que o cliente tem dá para ver esse número de pessoas que qualificaram se 10 pessoas qualificaram multiplica isso aí por 10 já vendeu 100 produtos é mais ou menos assim que eu utilizo essa ideia para ver se eu vendo um produto ou não deixa eu investir nesse nicho aqui para vender na americanas eu olho o número de estrelas e quantas pessoas avaliaram aquele produto se tem pessoas avaliando aquele produto é porque ele está vendendo mais ou menos essa ideia que eu tenho Alex eu me baseio pelo mercado livre também se vende no mercado livre pessoal provavelmente vai vender lá na americanas mais na americanas depende também o nicho específico cada um então é mas o que acontece eu vi clientes que alunos que estão tentando vender roupa na B2W dizem que ainda está fraco mas deve vender mas está fraco acho que não sei comparar o mercado livre então esse cara tem que ter é aquilo meu pega uma integração conceita tudo nela e joga em tuas marketplaces aí você vai sentir B2W para moda é o que o Gil falou vende tem venda lá ele mostrou como pesquisa mas está fraco ainda baseado em clientes que vendem moda na B2W isso é o que eu acho a moda ela tem uma dificuldade galera para quem vende moda porque a maioria dos marketplaces não tem grade ou o cara trabalha moda há muito tempo e aí ele tem grade numeração não sei o que lá e aí ele vai performar legal então você tem o Net Shoes performando muito bem tem o grupo da Fit performando muito bem em moda ou os outros é a mesma coisa que você entrar lá no Magazine Luiza e procurar uma camiseta como é que ela é anunciada ela é anunciada camiseta preta G aí tem um outro anúncio camiseta M preta M então tipo assim isso não é interessante então não é um nicho que eles performam legal e a B2W está engatinhando nessa parte ainda ali da parte lógico tem cara que vende legal com certeza tem algumas pessoas performando mas não é o melhor nicho para a B2W como o Alex disse se você tem tudo pronto meu entra em tudo de cabeça e se não é o melhor nicho eles também não investem muito em Marte exato é isso que pega então eu fiz um teste agora agora só para ver o resultado dele eu coloquei coloca aí cadeira de escritório aí você vai olhar tem pessoas com 43 40 qualificações 40 pessoas que qualificaram aí tu coloca camiseta você vai ver que dificilmente tem um que tem uma ou duas qualificações ou seja cadeira de escritório vende muito mais do que camiseta só para você ter uma noção é dessa forma que eu analiso o quanto vende os produtos na B2W legal o Thaleson tinha perguntado para a gente o que a gente acha que está faltando no marketplace para facilitar a vida do vendedor cara eu acho que a gente vai entrar num mundo muito amplo de coisas e muito específico porque às vezes o que está faltando para mim é diferente do que está faltando para o Alex o que está faltando para o Gil é um pouco diferente vamos ficar devendo essa aí porque eu acho que a gente vai alongar demais a resposta porque o Gil vai ter que falar eu vou ter que falar o Alex vai ter que falar e meu no final você vai sair sem uma conclusão que o Gil vai ver uma necessidade eu vou ver outra e algumas coisas ainda vão se parecer boa noite Alexandre Alexandre original boa noite anota essa aí Alexandre quais estratégias vocês usam para a B2W vocês participam de campanhas deram resultado Alex você participa de campanha da B2W hoje? sempre cara sempre e dá muito muito resultado sempre o que é promoções eu participo sempre cara está até no meu cronograma diário todo dia eu entro lá para ver se tem promoção todo dia dá muito resultado dá muito legal galera para entrar lá é vendas e aí tem promoções ali você vê as ações que vão ter eles estão com ações muito legais ações que a B2W está bancando desconto ela vai lá e dá 10% para o seu cliente de desconto e você não paga nada eles que deram esse desconto então está bem legal tem uma tem uma outra questão até matando já uma outra pergunta o pessoal perguntou no caso do frete o cliente entrou e o frete foi prime foi grátis para ele eu pago comissão não tem frete não tem comissão para pagar sobre o frete tá bom gente o frete entra zerado no caso do frete prime então é muito legal você ativar a direct também porque a direct entra cara uma porrada de produto teu entra na condição prime lógico dependendo do teu local onde você está se você estiver na região sul e sudeste que é onde cobre a parte prime muito show aí vai cobrir bastante produto teu com a parte prime tá Gil pode falar só que comentando essa parte de promoções geralmente eu não dou frete grátis porque eu não sei quanto que eu vou pagar então eu fico na dúvida e nunca dei essa é a real se você já deu você comenta aí mas geralmente eu dou o desconto né 5 porque 10% 15% 5% a gente dá o desconto e a gente vê muito resultado mas também quando tem essas ações de dar B2W já teve vezes que eu deixei queda não vou dar nada e as vendas elas vão aumentar por quê? porque eles jogam muito marketing nessas épocas aniversário da Americanas eles jogam muito marketing muito tráfego desculpa em cima dos produtos da Americanas e as vendas aumentam automaticamente teve vezes que eu fiz aumentou bastante e a vez que eu não fiz aumentou também e acabou que o lucro acabou dando a mesma coisa é medir né Gil é testar a vida é feita de testes galera o Claudião da Paz a gente até respondeu a pergunta dele mas eu vou fazer questão de ler porque o Claudio da Paz está sempre com a gente aí nas lives todo dia Claudio da Paz quem fala tudo bem venderam produto na B2W como é feita a entrega a gente já falou da B2W entrega então acredito que deu pra acabamos matando essa pergunta que é tipo um mercado envios ou tem tipo um mercado coleta que é o B2W coleta by direct eles chamam lá tá bom tamo junto ele colocou nos vemos daqui um mês tamo junto e nos vemos daqui um mês profissional e-commerce e conferência vamos lá Gilmar acerca do frete como configurar e como conseguir API de integração tá o cara ele botou Gilmar especificamente quer falar um pouquinho de frete ou Alex ou Gil ou se quiser eu falo aqui rapidinho um pouquinho sobre o frete na verdade galera o frete ele é configurado pelo teu CEP de origem tá e aí você pode optar pelo direct se você tem produtos de grande volume produtos que não entram nas medidas do correio ele vai calcular ou via uma tabela que você vai subir uma tabela padrão de cálculo ou você vai ter que usar alguma integração por exemplo com algum calculador como o frenete até mesmo o melhor envio ah pra eu usar o cálculo do frenete direto na B2W pra eu usar a Intellipost a Intellipost ainda se conecta direto mas a frenete ou o melhor envio você tem que ver com o seu integrador a empresa a empresa que integra a sua empresa ao marketplace se ele tem essa funcionalidade de cálculo de passar o frete que é calculado nessa integração de frete por exemplo no frenete do Ricardão Saíta quem não sabe o que é frenete no meu canal lá no Mercadonautas tem uma live com o Ricardo de uma hora tá a gente explicou um pouquinho da função da frenete como gameplay de frete pra você entender e aí você consegue mostrar o frete das transportadoras que você configurou na frenete no painel lá na hora do cara calcular tá bom galera Gil você quer falar alguma coisa de frete ou é isso não tem muito segredo no cálculo do frete tá loja variedades o Claudião da Paz a gente já falou da regra de trade pra calcular o percentual sobre o frete Lucas Borda vamos lá vocês que vendem a gente já respondeu do nicho de roupas aí do Lucas Borda beleza Franciel ativei hoje o meu cadastro na B2W sou do Rio Grande do Sul e até hoje enviei um e-mail sobre o cadastro positivo da ANM e me informaram que está tudo ok então legal estão revendo os conceitos lá e aceitando o pessoal sem ir o Jefferson Leffel colocou aqui pessoal tá dando pra solicitar inscrição estadual em Santa Catarina então pessoal gente cara eu quero entender se o MEI tem inscrição estadual se o MEI tem certificado digital vai no CFAZ da sua cidade e faz essa pergunta ou vai no contador se você tiver um contador às vezes você faz vai até saber mais do que o contador porque normalmente contador não é especialista em MEI porque a maioria dos MEIs não usam contador então o cara acaba não sendo especialista nisso opa segurei a tecla demais aqui o shift tá bom beleza hoje eu tô matando eu tô matando as simplesinhas aqui tá meu só tá pegando o celular o pessoal acabou se acertando Wesley eu tô assim tem tanta pergunta no atendimento aos clientes que estou fazendo sem tempo pra buscar novos produtos Wesley funcionário é isso aí cara chega uma hora que a gente precisa tirar a cabeça do balde é importante segurar custo mas a gente tem que analisar até que ponto isso tá prejudicando ou não teu crescimento poderiam fazer um vídeo funcional sobre nota fiscal de produtos importados tipo mostrando na prática como é o procedimento de emissão da nota fiscal de um produto tanto na compra quanto na venda tá paim vingador justiceiro cara a venda da nota fiscal é tranquilo pra você tirar pelo bling a entrada eu acho que a gente pode fazer depois um hangout sobre importação o Gil é um monstro de importação aí vai entrar em bastante detalhes porque até onde eu sei você não consegue legalizar uma importação que venha de aliexpress como pessoa física né Gil tem que ser uma importação vinda via radar pra você poder legalizar ela certinho né e aí quem vos fala é o pai Gil que o pai Gil já meu ele pesquisou muito tanto que ele mudou de Foz pra São Paulo não foi à toa foi muito estudo aí muita compra né Gil é importar é complicado complicado mas não é o fim do mundo eu acho que se você tiver aí um certo valor pra importar vale muito a pena vale muito a pena mesmo tem produtos que deixam até 100% de lucro pagando os impostos outros deixam 30, 40, 50 depende do produto e o ticket médio também legal cdcora a loja minha cdcora a loja né vamos lá já ouvi falar que pra B2D precisa integrar primeiro o Blink e depois a 3 só assim vai funcionar como vocês fizeram tá não tem nada a ver quem a gente falou isso falou besteira tá o que você precisa hoje essencialmente é da Sky Hub a Sky Hub é um hub assim como vários hubs que existem aí só que eles foram comprados pela B2W então a B2W antes tinha a conexão direta com todos os parceiros todo mundo plugava direto na B2W a B2W falou não vou comprar um hub e vocês vão plugar aqui porque fica mais fácil pra eu passar as alterações pro meu portal e não fica dando o erro direto batendo em mim eu quero que vocês deem erro aqui e aí eles começaram ninguém usava todo mundo continuou jogando direto porque todo mundo já tinha já tava pronto isso até que chegou esse ano já era pra ter sido ano passado e esse ano eles começaram a forçar a galera dizendo olha eu vou cortar as perninhas de vocês aqui e vocês vão ter que se conectar na Sky Hub então sim pra conectar na B2W você vai ter a 3 legal você vai ter que ter Sky Hub sim vai passar pela Sky Hub vai configurar lá fazer a configuraçãozinha do SKU etc da categoria vou usar bling direto você vai usar o bling direto com Sky Hub também e você vai passar direto vou usar IDERI direto vou usar 00k direto vou usar ecommerce direto cara o que você for usar você vai ter que bater na Sky Hub pra você passar tá bom então é um pouquinho complicadinha a Sky Hub mas depois que vira um processo eu acredito que vai ficando mais fácil tá rapidão oi mas eu dei sorte eu dei sorte eu tô conectado direto com a B2W sem ser pra Sky Hub cara acredita mas é por causa da época é por causa de como você entrou na 00k eu tô conectado direto também eu nunca precisei mexer nas configurações do meu cadastro da 00k eu nunca precisei mexer na Sky Hub mas não é a realidade galera são pouquíssimas mais as empresas antigas que ainda estão conseguindo rodar direto tá a gente tá finalizando já tamo tamo tô só matando as perguntas eu tô dando até uma acelerada aí tô parecendo o Faustão mas é pra gente poder acelerar tá é tá Caroline Gher estou iniciando minhas vendas na B2W agora no início vale a pena contratar uma plataforma o Gil já falou um pouquinho disso tá a questão de ser início ou não meu ponto de vista é que se você pretende ir pra outros marketplaces já seria legal você contratar pra você já ficar pronta pra andar pra todos os marketplaces ao mesmo tempo tá bom não vai pagar fortuna gente pelo amor de Deus a plataforma não tem que ser cara a plataforma tem que ser a plataforma que cabe ali dentro do planejamento da tua empresa tá é quais as vantagens que vocês querem em um marketplace ô Thales eu tô achando que você tá querendo montar um marketplace né depois você fala com a gente aí o que tá faltando de facilidade quais as vantagens aí a gente vai entrar em outro assunto hoje a gente tá falando de B2W tá importa relógios sobre NFE a gente falou no Hangout com o Lucas Akira tá no Profissão E-Commerce e a reprise na verdade não tá o post ainda lá assim que terminar eu vou pegar lá do canal do Alex e vou colocar o post lá dentro do Profissão E-Commerce tá boa noite recentemente me tornei e me cadastrei nas distribuidoras minha dúvida é se eu posso mandar o produto direto pro cliente ou se tem que passar por mim antes como um cross docking Alex posso fazer dropshipping lá dentro da B2W pode cara perfeito sem problema se você tiver um bom dropshipping né a gente conhece a Squid e a Quebela né sim exatamente só cuidado com o CEP de origem tá galera tem a QBL tem a Squid aí pra vocês fazerem drop só tomem cuidado com o CEP de origem se você tá lá em Manaus você vai ter produto saindo de Manaus produto saindo de São Paulo se você cadastrar Manaus provavelmente você quase não vai fazer venda pra São Paulo e ao mesmo tempo as que você fizer você vai causar um prejuízo grande aí na verdade as que você fizer vão ficar barato se for pra São Paulo ali mas se for uma venda às vezes pro Rio Grande do Sul vai dar diferença de cálculo é que se você tiver com origem em Manaus provavelmente qualquer coisa pra cá vai ficar mais barato sabe porque vai sair de São Paulo mas o inverso aí tome cuidado meu produto vai sair lá do Nordeste vai vir pra São Paulo toma cuidado pra você não ser punido ali e jogar o jogo certinho tá bom dá pra emitir nota direto na B2W igual fez com emissor direto do Mercado Livre não tá B2W não possui emissor de nota fiscal você vai ter que usar um RP pra você fazer suas notas fiscais tá certo tem PLP de entrega é Correios tem PLP não é PLP uma ordem mesmo se for coleta vai direto sai uma listagem de itens pra você pro cara levar se não é PLP de Correio mesmo tá se você for postar é igualzinho o Mercado Envio se não for a coleta e é igualzinho o Mercado Coleta se for por coleta tá é estou gringindo pra me profissionalizar legal o Marte já tá dando o passo de se profissionalizar legal é tá legal é WA Cosméticos é melhor forma de performar na B2W eu tenho 100 anúncios porém as vendas são 15 por mês WA Cosméticos aumenta esses anúncios cara faz variações compõe kits o Alex falou um pouquinho aí do que ele acha interessante de performance pega um pouquinho de tudo isso e meu no sentido de composição de kit é igual o ML faz a diferença tá vamos lá calma aí em processo de migração pra ME ME se terá finalizado o processo tem 0 cadastro B2W eu já mando o bala e depois altero as informações o Eldon o Gil o que você acha o Eldon tá no processo de migração de MEI pra ME se ele espera finalizar o processo pra iniciar o cadastro na B2W ou ele já manda a bala e depois ele vê como é que altera essas informações tá no processo de transição de MEI pra ME de MEI pra ME ele já tá no processo tipo assim vai ser coisa de tempo aí o que você acha ah cara eu esperaria até porque acredito que o número do CNPJ vai mudar quando você trocar de MEI pra ME não sei se não mudar manda bala não muda não muda então manda bala manda bala vai agora porque se não mudar não precisa mudar nada depois tá tranquilo pode mudar só já ver com a B2W como que você vai informar eles depois pra eles não te bloquearem com 15k de venda tá então fica esperto aí pergunta pro teu contador cara quanto tempo se ele falar falta uma semana beleza vai configurando o produto em algum outro lugar vai fazendo o que você tem que fazer e aí você muda mas só toma cuidado pra você não tomar um bloco depois aí João Fernando parabéns pela live sou novo vendedor no mercado livre obrigado por compartilhar seus conhecimentos com a gente amigos cara show obrigado vocês aí por estarem até agora segurei o shift aí valeu 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 a gente tem alô pra dar pra quem se inscreveu lá pô deve você não abriu aí abre a pnj cara eu vou buscar a senha mas só pra dar uma lona pô não eu abro aqui eu abro aqui eu abro aqui hoje eu passei o arquivo lá também mas já tô abrindo tô abrindo tô chegando lá tô chegando lá não eu passei o link lá no nosso grupo do Atos mas vamos lá vamos lá vamos lá a gente coloca aqui já a galera ó já tem uma galera aqui então vamos lá o Henrique tá com a gente aí Jonas a galera que tirou já tá já tá como aprovadão aí que entrou o Sinésio tá com a gente também aprovado hoje já Felipe Megalê tá aí com a gente show de bola Fábio Vaz tá tá com a gente aí tirou o boletão paga paga aí Fábio Vaz ajuda nós tá aí no Gold também tá Samuel Mendonça tá com a gente aí também e Alex Barbosa de Souza tá com a gente também então da galera até agora Alex tamo junto aí tirou o boletão não esquece dele pra não vencer e vamos que vamos viu tamo junto aí galera no evento conforme entrar a gente já coloca mais tá o pessoal colocou aqui o Paim colocou que ele tá pensando em fazer contabilidade do sistema tributário brasileiro é muito complicado cara eu digo que você tem que entender algumas coisas mas você tem que ter um bom contador tá o Alex tem um bom contador o Gil tem um bom contador o Gil ainda estudou mais contabilidade por causa da questão da importação mas eu também tenho um contador que eu confio se eu tenho dúvida eu faço igual o Alex fez o cara tava com dúvida ele chamou o Lucas falou Lucas vem cá senta aqui do meu lado e vamos matar isso aí tá é isso aí que vocês fazem né menino bom contador isso tem que confiar no teu contador é o teu braço direito digamos assim além de você mas não adianta só confiar eu digo que você tem que estudar você tem que ir atrás do conhecimento vai estudar legislação vai pro YouTube vai ver o que é ICMS o que é IST o que é lucro presumido lucro real o que é simples nacional o que é MEI vai estudar isso daí quais documentos que você precisa pra você fechar a contabilidade do teu DAIS o que que vem no teu DAIS quais impostos que vem no teu DAIS tem que dar uma estudada você perde aí sei lá meia hora por dia durante 15 dias você aprende muita coisa aí na própria internet e ou vai ter consultoria com teu próprio contador pra você saber como que funcionam as coisas você não pode ser o coitadinho depois que vem o problema você ah mas eu não sabia não pode ser você tem que se preparar antes e você estudar pra você não não cair na bobeira depois de ah mas o contador não avisou a multa vai vir não tem choro depois beleza então estuda que é o meu melhor conselho legal legal galera é produto novo vende mais que usado gente pela regra da B2W você não pode vender produto usado tá hoje tem celular usado da da Brickstore da do trocafone mas eles pediram autorização na B2W pra fazer essa venda tem gente dando miguezão e vendendo tem qualquer hora vai cair o anúncio ou a B2W vai deixar mas em teoria produto usado você tem que ter autorização pra vender dentro da B2W por exemplo a trocafone conseguiu aí eles só podem vender o produto linha A que é aquele super o excelente que eles vendem dentro do site deles os outros produtos que são que tem mais risco detalhe não pode ser vendido tá então tem que tem que ficar ligado aí pra ver se vender Ezequiel se você colocar frete grátis você não paga percentual do frete não não tem frete o frete é zero sem percentual perfeito tá de tudo um pouco pena que tá em Apocaran não é longe mas não vai ter evento lá pra gente estamos chegando a nossa ideia é ir pro Brasilzão aí estamos sentindo pisando no solo aí pra gente poder firmar tá beleza salada vamos lá já pode falar galera até o final cara muito muito obrigado cara sei que tipo 10h34 quem tá aqui até agora é quem quer aprender tá isso aí pra gente toca o nosso coração cara porque não é qualquer um cara diz aí Alê não é qualquer um né Gil exatamente o cara deixa eu ver a novela das oito deixa eu ver o Netflix deixa eu ver o Palmeira 10h30 eu sou palmeirense tô nem aí cara e assim eu queria também agradecer o pessoal que entrou hoje pro evento dizer pra vocês que jóia pessoal parabéns aí vem com a gente com certeza vocês vão não vão se arrependendo do evento vai ser um evento muito 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 top mesmo e a gente já tá já tá a gente combinado que a gente ia ia fazer o hangar só até as 10h hoje já é 10h30 a gente tá respondendo perguntas aí tá no fimzinho tá no fimzinho mas não dá pra responder todas cara não dá infelizmente não dá pra responder todas são muitas perguntas e deixa com gostei eu te quero mais semana que vem a gente vai tá respondendo o máximo que a gente conseguir também não dá é que eu faço também live diário no Instagram eu e o Alê a gente não consegue responder todas galera de coração a gente queria ter tempo útil pra responder todas mas eu acho que vocês entendem a gente combinou 10h não hoje vamos fechar o hangout 10h já é 10h35 já a gente tá respondendo perguntas ainda então vamos fazer o seguinte vamos botar mais duas perguntas aí Alexandre e vamos encerrar beleza tá beleza vamos lá como é que funciona a reputação dentro da B2W Alex como é que é como é que é criada a notinha lá olha é bem simples tá deixa eu entrar aqui ele vê as notas que você recebeu deixa eu só entrar aqui pra lembrar eu tô com medalha agora ele modificou acho que um mês pra cá ele mudou ele colocou a bolinha 1, 2, 3, 4, 5 né então ele vê a performance de expedição tá acima de 90% você tá no ok no meu caso aqui eu tô com 98,5 porcentagem de pedidos cancelados você tem que ter menos de 4% pra estar no no máximo eu tô com 0 porcentagem de pedidos reclamados tem que ter abaixo de 10% eu tô com 0,11 olha só e a porcentagem de pedidos mediados pelo SAC pelo SAC tá SAC não saca dinheiro tá de serviço eu tô com menos de 3% é tem que estar com menos de 3% tá e aí tem que estar com a conversão do seu anúncio também no caso aqui não deu a medida tá e a porcentagem e o porcentual o percentual da beleza da entrega então assim são vários requisitos tá galera e aí ele clarifica se você vai estar no 1, 2, 3, 4 ou 5 o SAC é como se fosse o verde máximo do Mercado Livre tá então não é difícil é só fazer o seu trabalho direitinho se você já tem medalha no Mercado Livre meu você vai estar benzão aí na B2W isso que é legal lembrando que pra você participar da Buy Box pra você ganhar a Buy Box tem que estar pelo menos com 3.7 3.8 se tiver com 3.3 você já não ganha a Buy Box nunca vai ganhar uma coisa legal galera é que as avaliações que são ruins que você quiser desconsiderar que se tem a questão de atrás na entrega ah o frete demorou demais se você tiver postado tudo em dia certinho e eles tem a data que você posta você consegue desconsiderar isso e elas são excluídas da sua contabilização ali tá agora vamos lá em a última eu tô procurando uma bem legal pro Gil vamos lá vamos lá bateu o distúrbio nele o Gil ah não o Gil nunca tomou o processo não vai adiantar fazer essa pergunta eu vou fazer uma pergunta boa pro Gil vou fazer uma pergunta boa Gil que shampoo você usa? o cedo tá barato aquele sabe 2 em 1 2 em 1 não precisa nem usar condicionador mas eu quero saber eu quero fazer a pergunta pro Ale que shampoo você usa pra deixar esse cabelo espetado desse jeito cara eu uso na verdade uma pomada da da Coifer muito boa da linha de cerveja deles ela é bem cheirosa e ela funciona legal ela fica com aspecto natural ó o Dário Novaes perguntou se tem algum integrador que faz acompanhamento de saque ou somente pela própria B2W Dário eu sei que a IDERIS tá desenvolvendo um painel que você vai tratar todos os saques dentro da IDERIS tá pra sair isso aí pra facilitar mas por enquanto tem que ir lá eu não conheço nenhum que faz eu conheço um Ale conhece o NMarket ele já tem isso funcionando você consegue responder mercado livre B2W ele tá desenvolvendo pra osso também mas você consegue responder o saque dentro de todos beleza galera galera eles não vão deixar eu fazer tinha só mais umas 40 a gente não ia conseguir terminar rápido mesmo tem muita pergunta espero que vocês tenham gostado dessa então vou dar meu tchau aí depois a gente deixa o Gil como hoje é no canal do Gil o tchau final é do Gil aí pra galera mas pessoal primeiro de tudo obrigado pra todo mundo por estar aqui com a gente obrigado por terem acompanhado obrigado por vocês estarem sempre conosco sem vocês isso não existiria sem vocês não faria sentido três bobão aqui falando pra ninguém assistindo então muito obrigado por estarem com a gente conto com vocês no nosso evento pra que a gente faça algo grandioso que vocês coloquem aquela puguinha na gente aquele gosto de quero mais o que faz a gente continuar sempre esse trabalho o que faz eu fazer isso há mais de cinco anos o Gil há mais de cinco anos o Alex fica maluco e ele tem um ano e meio aí fazendo essa geração de conteúdo cara e fora de brincadeira pra gente é um esforço tremendo as lives diárias toda quinta-feira a gente está aqui com vocês e etc mas é muito compensador quando a gente recebe um abraço apertado de vocês aí uma mensagem legal quando a gente é reconhecido nesse sentido tá então pra gente é muito valoroso isso muito obrigado pra vocês até quinta-feira que vem a gente vai ter até o nosso evento e a nossa ideia é continuar depois do nosso evento também tendo lives todas as quintas-feiras nós três quando não der pô o Alex tá viajando não vai vir o Gil ou o Alê nós vamos intercalando nós somos em três justamente pra isso vocês já conhecem a gente sabem que se a gente parar sozinho aqui a gente fala por três, quatro horas não é um problema conversar e falar tá bom? galera muito, muito, muito obrigado principalmente pra mim sábado eu tava na Hub Sales eu fui fazer uma palestra de treinamento pessoal da Hub lá tava falando com o Gui e ele falou Alê, é uma palestra então eu fui eu tô montando lá um negócio de 50 minutos eu falei cara, quanto tempo eu vou ter exatamente ele falou não Alê das oito ao meio dia é teu o tempo eu falei cacete não vou dar conta de falar tudo isso eu falei das oito a uma e meia então eu consegui estourar o tempo ali um pouquinho a mais a galera ficou cansada mas foi bem legal então galera tamo junto sempre Alex é, o Alê ele é o Conrado Adolfo do Profissão E-Commerce cara ele tem muita coisa pra falar mas muita coisa pra acrescentar a gente não escuta ele à toa tá, eu gosto muito disso e galera obrigado por estar aqui até agora te vejo no Profissão E-Commerce tá, é e meu vamos com a gente porque cara se você quer estar jogando outro jogo você tem que estar com quem está jogando esse outro jogo tá então é mais ou menos isso obrigado até semana que vem até amanhã no Market Press News na live do Alê e na live a qualquer momento do Gilmar Teobaldi valeu esporádica live esporádica quando me dá na louca eu falo vou fazer uma live agora eu vou lá e faço uma live mas eu vou o Gil é doidão o Gil você tem que seguir ele o tempo todo porque do nada ele tá lá pá, tô dentro do container ele tá nadando no meio das malas dele lá dentro do container ele fala pô, vou fazer uma live aí ele abre aí o Julião coitado que fica maluco porque o Julião pensa sempre na luz né que é o é o cara que ajuda ali o Gil pensa em tudo o Gil tá cagando andando liga o play ali vai embora ali e aí pessoal gostaria de agradecer vocês por estar realmente até agora com a gente e dizer o seguinte espero que o nosso esforço de passar esse conteúdo pra vocês tá aqui a gente tem família assim como vocês é que vocês implementem esse conhecimento que saiam daqui e coloquem em prática a gente passa aqui o melhor da gente a gente vem aqui e passa dicas super valiosas então se colocar em prática é o nosso muito obrigado aí que você pode dar um muito obrigado pra gente é você colocar em prática aí você ter sucesso a gente só tem sucesso sucesso se vocês tiveram sucesso pra vocês terem sucesso você tem que colocar em prática nada nada resiste nada resiste a ação execução então execute esse conhecimento aí que a gente tá passando pra vocês coloque em prática você vai ter sucesso durma aí com os anjinhos e até nossa próxima live valeu galera boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite Obrigado.